...7 de Psicolinguística, que é inaugurado nesta UFAL. Estamos na primeira sessão coordenada, que se chama Psicolinguística e Interfaces. Nesta sessão teremos cinco apresentações. O tema que une todas elas é o tema do bilinguismo. No meu caso, eu estou trabalhando, eu vou mostrar alguns dados do bilinguismo, mas, fundamentalmente, eu não estou estudando centralmente o bilinguismo. Mas, teremos depois os professores Mário Chávez e Marcela Sangriaco Motrindade, UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, vão falar sobre bilinguismo e prosódia na adaptação de empréstimos em línguas otomangues, de povos originários do México. Em terceiro lugar, as professoras Letícia Pacheco e Marivoni Moraes vão falar sobre tipologia de línguas e efeitos no acesso flexical em bilinguos e multilinguos. Em quarto lugar, vem o professor Tales Buzan, da Universidade Federal Juiz de Fora, também estudando questões de interferência posódica em brasileiros adquirindo inglês como L2. Finalmente, temos a professora Lohane da Silva Neves Medeiro Ventura, acaba de defender o seu doutorado na Universidade Federal Juiz de Fora, e ela vai falar sobre estruturas de foto e comentário em estudos usando plataforma remota, o TC e BEX, com falantes monolínguos e bilínguos de inglês e português. Então, temos uma sessão bastante interessante, e eu vou, então, iniciar com a minha fala, vou marcar meu tempo, temos cada um meia hora, estamos quem não estava aqui ainda, deixaremos todas as perguntas e discussão para a meia hora final da sessão. Deixa eu projetar aqui. Passar um instante, por favor. Engraçado que eu não estou vendo a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Agora, vocês estão vendo aí? Sim, né? Dá um retorno, tá, né? Queria bom que as pessoas que não estiverem apresentando desliguem em uma interferência, tá, viu? Bom, acho que agora sim. Novamente, então, pedindo aos presentes nesta sala Zoom que desliguem os seus microfones até o momento em que forem falar, seja como apresentador, seja como discussão ao final, né? Bom, então, meu trabalho, eu vou começar a marcar meu tempo agora, se chama Trabalho de Campo Experimental com Populações Não Weird, Percurso de uma Pesquisa. Então, basicamente, só para se dar o contexto desse trabalho, eu acabei de... Acabou de sair publicado um trabalho na revista Journal of Cultural Cognitive Science, que é ligado ao Max Planck, e eles me convidaram para fazer uma palestra, aquela relação entre linguagem, cognição e cultura. Eles se encontram... A Sociedade para o Estudo da Linguagem, Cognição e Cultura, da qual fazem parte o professor Falk Routig, do Max Planck, também a professora Regina Colins, que é o professor José Moraes, da Universidade Livre de Bruxelas, e esse evento foi muito interessante, e depois, então, eles me convidaram e pediram que eu escrevesse uma espécie de... um gênero que eu não tinha nunca praticado, se chama self-case study. Então, basicamente, eu reflito nesse artigo, depois da minha fala, eu vou colocar até o artigo inteiro no chat, para quem quiser ler com mais detalhe, um pouco da minha trajetória de pesquisa e do desafio que é de trabalhar com populações ditas não weird. Vamos já já ver o que são exatamente essas populações. Bom, então, basicamente, o reteiro, vou começar falando sobre as questões que envolvem a pesquisa de campo experimental, de modo geral, a pesquisa de campo mais ampla, mas também com um viés específico para experimentação com populações que não são, esse termo weird, quer dizer western, ocidentais, educated, educados, industrialized, de sociedades industrializadas, rich, ricas e democratic, democráticas. Então, essa é a questão. Eu vou começar com um termo chamado bricolage, outro termo muito parente, que é exaptação, e os famosos antropológicos, o blues. Em seguida, eu vou apresentar esse self-case study da minha própria pesquisa e vamos desembocar naquele que foi o primeiro trabalho envolvendo experimento com aferição cronométrica, um experimento de priming, que foi feito pela minha ex-aluna de doutorado, mestrada de doutorado, Cristiane Oliveira, que hoje é professora lá na Universidade Massey, na Nova Zelândia. Eu creio que esse trabalho que ela fez foi defendido e publicado na revista Veredas, na Juiz de Fora, provavelmente o primeiro trabalho utilizando dados cronométricos, um paradigma de priming, em uma população não weird, a população indígena carajá. E aí, no âmbito dessas questões, eu vou falar sobre a formação de professores pesquisadores, que é o que a gente tem se dedicado para tentar minorar o famoso antropológico blues, que vai ficar claro que é já já. E, finalmente, para completar essa fala, eu vou apresentar um trabalho feito também pela minha ex-aluna de doutorado, a professora Márcia Caingang, que utiliza a técnica de rastreamento ocular para estudar evidenciais na língua caingang. Bom, esse aqui é um estudo que acaba de sair nessa revista, Journal of Cultural Cognitive Science, em que eu penso esse discurso sobre métodos na investigação de correferência e deixo na língua caerajá, mas eu vou contar essa trajetória e de que maneira essas questões se colocaram desde o início da minha pesquisa. Olha, o desafio que a gente tem aí, ele está nesse livro, que é esse aqui, olha, desse professor da Universidade Harvard, cientista cognitivo de Harvard, e ele já escreveu, esse foi publicado em 2020, mas desde 2010, 2011, ele vinha pensando essa questão dessa população, que é a população em que se realizam a maioria dos estudos nas ciências cognitivas. Ele cita mesmo a psicologia e a psicolinguística. Então, o que você tem aí é uma situação em que a grande maioria das pessoas que são participantes dos estudos em ciências cognitivas, 80% dos estudos que a gente vê aí em ciências cognitivas, incluindo a psicolinguística, são de populações weird, dessas populações americanas, europeus, mas somente 12% do mundo é constituído por essas pessoas. Então, levanta-se a questão, talvez todos os estudos nas ciências cognitivas possam ser outliers, possam ser discrepantes, podemos estar cometendo erros do tipo 1 ou do tipo 2, porque 80% dos estudos é com populações weird, de sociedades ocidentais, educadas, ricas, democráticas, quando essas pessoas são apenas 12% do mundo. Então, esse é o desafio. Talvez a gente não esteja estudando os seres humanos como espécie. Então, essa questão colocada, eu gostaria de voltar mais atrás nesse livro do Lever-Strauss, de 1962, que é o Pensamento Selvagem. Ali, o Lever-Strauss, estou citando diretamente, ele compara o pensamento dito civilizado com, digamos assim, o projeto de um engenheiro e aquele do pensamento selvagem. E ele mostra que tem uma diferença aí que, um, parte dos acontecimentos para mudar o mundo por meio de estruturas prévias. Então, o engenheiro quer fazer uma ponte, faz o projeto da ponte. Enquanto que o pensamento selvagem bricola na medida que combina partes da matéria sensível, mas não segundo um projeto. Ou seja, o pensamento civilizado atua no mundo a partir de um projeto, enquanto que o pensamento selvagem, segundo o Lever-Strauss, bricola colocando em novos usos os materiais que estão à mão para criar estrutura. E você tem aí já uma atenção importante. E aí falamos um pouco do que é essa bricola. Nesse artigo, eu estou aqui citando partes do artigo, como disse, depois vou colocá-lo lá no chat. Tem o trabalho que é retomado por esses pesquisadores Golden Reba, baseados na noção darwiniana de pré-adaptação, que significa que, na evolução, traços que não foram desenhados com aquele propósito são cooptados. Então, em oposição ao termo adaptação, inclusive esses autores, o Gold, diz que as adaptações ocorrem em progressão aritmética. Agora, a exaptação, cooptações não pretendidas originalmente, podem estar ocorrendo em progressão geométrica. Um exemplo muito citado são as asas que teriam surgido como cooling, como uma maneira de refrigeração dos animais que saem da água e que depois são cooptadas para o voo dos pássaros. E muitos estudos têm sido feitos aplicando também esse conceito às ciências cognitivas. eles estendem depois, por exemplo, você tem aí um artigo do Golden Leventing de 79, olha, você tem aí arcos e os arcos quando são feitos sobra um espaço entre eles que não foi feito com esse objetivo, mas são cooptados exaptativamente para se elaborar com ar frescos e pinturas. Então, isso é um efeito de exaptação já além da própria evolução. Então, eu iniciei com o objetivo de ir para quase 40 anos atrás de fazer um estudo com uma população carajá, o Javaé da Ilha do Bananal, e eu queria estudar a minha dissertação de mestrado orientada pela professora Liane Leite, eu queria estudar ordem vocabular e também sistemas de marcação de curso. Mas, desde a minha chegada lá, eu tive que fazer algum tipo de pré-adaptação, até porque eles não entendiam muito bem o que eu queria saber em termos de se a língua era nominativa ou acusativa, ergativa ou absolutiva, ou se era uma língua de ergatividade cindida, se era núcleo final, e eles não entenderam muito bem quando eu disse que era um linguista, era uma população muito isolada, muito afastada, e eles perguntaram se eu estava vendendo linguiças, eu disse não. E aí, finalmente, quando eles entenderam o que tinha a ver com a língua, eles me pediram para ajudar na escola que estava sendo formada, e, de fato, eu fui cooptado, a minha pesquisa sofreu uma exaptação, e eu ajudei a desenvolver uma cartilha com a ajuda deles, e foi também ótimo, porque eu fiquei mais com uma identidade mais clara em relação a eles, e a própria minha pesquisa se beneficiou dessa relação com os indígenas carajá. Claro que, posteriormente, eu viria a fazer trabalho de campo experimental. Esse trabalho de campo, se a gente pode resumir na casquinha de nós, das ciências cognitivas, como mostrado pelo Howard Gardner nesse belo livro The Mind, New Science, A History of the Cognitive Revolution, a gente não quer só estudar o corpo, queremos estudar o corpo, mas é muito importante estudar os processos cognitivos que geram os corpos. E também achamos que já era a hora dos estudos cognitivistas chegarem também às populações mas não o EURT. Porque queremos estudar não só a gramática, mas a arte de produzir enunciados que se revelam a partir de processos, não apenas a análise detalhada de corpos. E aí estamos diante de um método experimental, um design, estabelecendo variáveis independentes, fatores, variáveis dependentes, tarefas e materiais, e toda essa série de critérios que a gente desenvolve para fazer uma pesquisa experimental. É muito necessário que haja explicitude para que haja replicabilidade e, obviamente, que a gente já tem pensado que esses critérios de explicitude, de todos esses fatores, também contribuem para o pensar teórico. Ora, entretanto, voltando aqui aos chamados Antropológico Blues, que é um termo proposto pelo antropólogo brasileiro Roberto da Mata, do Museu Nacional. Ele discorre em um belo livro chamado Relativizando, a sua experiência de vários meses junto ao povo apinagé e, muitas vezes, você está ali diante de enigmas da cultura e da língua, e, quando você tem certos insights, você está ali isolado, você fica com um sentimento de tristeza que o Blue evoca, você tem que improvisar, tem que criar. O Blues tem esse elemento de improvisação, mas também tem o elemento de certa tristeza, de saudade, quando se fica muito tempo nesse rito de passagem que é o trabalho de campo. Ele cita mesmo o Lewis-Strauss, nos tristes trópicos, a subjetividade e o fato de você estar ali e, quando você descobre questões, você vai para um lugar de extrema solidão em meio à experiência caótica, do qual você está entendendo muito pouco, porque os seus achados, as suas maneiras de organizar essa realidade são, geralmente, totalmente irrelevantes para a população, para aquela realidade ali. Então, essa é uma grande questão e, ao longo da minha pesquisa, desde o início, me caiu uma ficha de que, de fato, se a gente pensar nas populações indígenas como protagonistas mais do que como objetos de qualquer que seja a pesquisa, através do pensamento conjunto, em voz alta, metacognitivo, isso poderá ter uma importância não só, digamos assim, educacional, instrucional, mas até para a própria pesquisa. Conforme dito até já há tempos por esse relatório dessa Comissão do Desenvolvimento e Meio Ambiente da ONU, que seria esse empoderamento dessas populações seria instrumental para que a gente possa, de fato, enfrentar desafios de sustentabilidade e sobrevivência e não só dessas populações, nossa própria sobrevivência como cidadãos, como pessoas, como cientistas. Então, essa ideia de que fato a descolonização através de pensar juntos e de pensar sobre a língua, como disse a um indígena em um evento, isso nos tira do escuro, isso nos dá um sistema de representação secundária sobre nós próprios, sobre nossa cultura e sobre nossa língua. Então, eu acabei fazendo a minha dissertação, foi publicada nesse livro, mostrando que a língua é uma língua de ativa, extitativa, não é nominativa, acusativa, negativa, absolutiva, é uma língua de núcleo final consistente, tipo 24, na tipologia proposta do Grimberg, do tipo do básico, e também desenvolvemos juntos uma cartilha para o ensino da língua na escola que se formou lá nessa aldeia. essa cartilha em 1990 foi publicada. Então, eu iniciei como um tipologista que virei educador. Essa trajetória aí na foto da época, as crianças se alfabetizaram e foi, assim, uma experiência muito gratificante. Aí está em certas partes da cartilha, com o exercício, as palavras geradoras, as sílabas. Esse é o povo Carajá que vive no Brasil central, na ilha do Bananal, nessa região ali. E nós temos trabalhado com esse povo desde então. Vamos fazer 40 anos de trabalho com o povo Carajá. Fica aqui no Brasil, no coração do Brasil. Em Araguaia, se divide e 500 quilômetros depois se reencontra. Essa é a terra indígena Araguaia, que basicamente é uma terra homologada de posse da população indígena Carajá de 4 mil pessoas no Brasil central. está aí uma das aldeias, são 20 aldeias na ilha. E eu trabalhei, por exemplo, com o Elan, quem conhece, para recolher e coletar e organizar com várias línguas de análise, vou tocar só um pedacinho. Então, ela está contando uma história, você tem várias linhas de análise, e aí a gente vai desenvolvendo estudos de corpos. Como resultado desse trabalho, nós desenvolvemos um projeto apoiado pelo Unesco no Prodoc Lim, Museu do Índio, com o professor Luiz Amaral, gramáticas pedagógicas de várias línguas, entre as quais da língua Carajá, com a participação dos indígenas Carajá como pesquisadores indígenas, construindo sob a nossa orientação os materiais de uma gramática pedagógica da língua, belo projeto que o professor Luiz Amaral vem coordenando no Brasil. Foi feita uma Carajá, eu fui consultor, trabalhei nessa parte um pouco, junto com a Cristiane Oliveira, os professores indígenas. Vários tipos de exercícios, estamos aqui focalizando a palavra Aombô, que ela é um operador de interrogação na língua Carajá. E vários tipos de exercícios. Bom, para terem uma ideia da língua Carajá, você tem a palavra Uruim, que é boca, você tem a palavra Beé, que é água, e aí você tem uma raiz Urubé, que é a água que sai da boca, que é a fala, habla. E aí você tem Yunan, Urubé, é a fala da gente, que é a língua Carajá. O Urubé é a minha fala. Agora eu posso pegar Urubé como uma raiz A categorial e dependendo do contexto morfossintático, ela será conjugada como um verbo. Raraberenare, que é eles falaram. Eu posso ter, por exemplo, uma raiz Ló, que seria, aí é que é interessante, porque não é entrar e sair, tem um movimento, mas se eu conjugar dessa forma, eu posso ter, por exemplo, o verbo como esse. Se eu pegar T, é pele, T, T é o desenho na pele. Isso é T, desenho na pele. E por extensão semântica, será letra, escrita. Escrita é o desenho na pele. E aí, tudo isso é desenho na pele. Marcos, o micrófono. Ah, sim. Então, só lembrando que T, T é desenho na pele, mas letra, escrita também, é desenho na pele, por extensão semântica. Então, eu tenho pele ou papel, desenho ou letra, não é um verbalizador, é a raiz do verbo, o radical do verbo escrever, fazer desenho na pele ou fazer letra no papel. T, R, T, não. Agora, conjugando com futuro, primeira pessoa, vogal temática, eu escreverei, aí eu estou fazendo o futuro. É uma língua aglutinante. Eu posso negar, olha, não escreverei, e assim, aí já é a palavra para escola, o lugar onde se faz letra no papel. É a palavra para escola, que é o neologismo, que a escola nas populações indígenas é na vida, mas depois de contato, há o lugar onde se faz letra no papel, que é a escola. Nós testamos com rastreamento ocular a leitura de palavras. Então, veja bem, pessoas que leem já foram alfabetizadas desde antes do período crítico, como crianças foram alfabetizadas. Estão lendo com a palavra grande, ele deveria ler e depois pronunciar em voz alta. E aí você vê que leram com esse número de fixações. A mesma coisa, a palavra escola na língua Carajá também lida por leitores já mais proficientes da língua indígena. Também você tem fixações, muitas, porque a palavra aparecia grande na tela e eles pronunciaram. Agora, por leitores recém-alfabetizados. Olha que interessante. Ele está lendo em português, olha quantas fixações verticais. Lembra que a letra é o desenho na pele, então tem uma visão quase icônica da letra. A gente vê através da letra. A gente só olha com movimentos verticais se for uma iluminura, uma letra elaborada como em manuscritos medievais e também na própria língua Carajá. Então você vai ter uma leitura que tem muitos movimentos sacádicos apreciando a letra como um ícone. Nós escrevemos sobre isso nesse trabalho aqui, onde procuramos discutir a visualização de grafismos comparativamente entre indígenas e não indígenas e de letras. Bom, agora o que eu queria focar agora era a respeito da Deixis espacial e empática na língua Carajá. Em português, você pode falar ele saiu daqui para outro lugar, é uma certa ambiguidade. Ou ele saiu de algum lugar para vir para cá, ou ele saiu de um lugar A para um lugar B. E da mesma forma, ele saiu. entretanto, em Carajá, se você ver o Armadillo, isso é um tatu, ele está assim, a gente pode dizer o tatu entrou no buraco. Agora, se ele está vindo de lá para cá, em direção a mim, eu já vou dizer em português, a gente falaria a mesma coisa, o tatu entrou no buraco, a gente não codifica Deixis direcional no verbo. Mas em Carajá já tem uma flexão dêntica. E aí ele faz essa alteração na forma verbal, é verbo final, e você tem aí então as possibilidades de mesma coisa, para sair, se sair for de um centro para fora, centrífuga, ou neutra de A para B, a forma é essa. Agora, é marcada a forma direcional de lá para cá. Aí o verbo codifica na morfologia. Isso eu descrevi em outro trabalho, qual é a implementação fonética e fonêmica que se faz para se implementar no verbo a concordância, a flexão dêntica. Agora, por exemplo, eles não precisam ter verbos como levar e trazer, porque basta ter um verbo transportar e flexionar na gramática. riuuri é levar, diwude é trazer. Olha, até aí, Deixis, direcional ou geogra. Entretanto, conversando um dia com eles numa pesquisa de campo mais qualitativa, eles me mostraram iriwahatori orarubereboikre. Então, meu pai falou para o branco ir embora, descrevendo uma entrada de brancos na aldeia. Então, o grupo de branco falou para o meu pai, não, olha como a forma está flexionada direcionalmente com o verbo falar. Isso foi uma surpresa, eu não achava que os verbos que não fossem de movimento pudessem ser flexionados. Então, trata-se justamente de uma perspectiva, e aí, a moça, Berrederu Javaé, me explicou, não, porque uma coisa, os dois agentes estão ali. Agora, quando eu quero me focar do lado do paciente, os brancos falaram de lá para o meu pai, e eu estou vendo a cena do ponto de vista do meu pai. Por isso, está flexionado. Não é que seja movimento deítico, geográfico, mas é um enquadramento do que se chama deítices empática. Então, a língua permite que você expresse a sua empatia com o elemento paciente da ação. Então, isso fez uma diferença grande, e a gente descreveu isso, o Lyons, o semanticista, Lyons, em seu livro, John Lyons, em inglês, descreve esse mecanismo, empatia, capacidade psicológica de se colocar no lugar de alguém, e eles fazem isso na língua de lá para cá. Bom, e quem é marcado é o paciente. Falou de lá para cá, o agente lá, o paciente aqui, e eu empatizo com o paciente. Isso, então, a minha aluna, Cristiane Oliveira, fez uma hipótese que o sistema deítico poderia influenciar a resolução da correferência. Isso foi a sua tese, e ela publicou esse artigo, baseado na ideia de que, da grande literatura de processamento da correferência em psicolinguística. descobriu, Chang, em 1980, que se eu tivesse uma tarefa de reconhecimento de sonda, as pessoas dizem mais rapidamente se John estava na frase, quando você tem um pronome que retoma e reativa os traços do John na frase B do que na frase A. Muito mais rápido, porque o He reativa os traços do John e influencia o reconhecimento da sonda, a pro-recognition task. Então, os pronomes ativam seus antecedentes e também as categorias vazias nesse trabalho clássico do Brian McElroy e Thomas Bedford. Então, nós fizemos algo assim com o Carajá, é a tese da Cristiana Oliveira, ela mostrou frases, a menina, quando a menina voltou para a mulher, ela estava chorando, mas com o direcional ou sem o direcional. E a hipótese seria a de que a flexão deítica poderia influenciar a resolução da correferência. Vou passar rapidamente, esses detalhes estão por... Eles se animaram, participaram, muitos na ocasião, disseram, ah, não vai dar certo fazer teste de priming com reconhecimento. Foi como um jogo, eles gostaram, tinha fila para fazer os testes, né? Aqui está a Cristiana Oliveira, ela fazendo o teste com uma moça de Carajá, né? e basicamente ouvia-se uma frase, depois aparecia uma sonda e a pessoa decidia, eu não vou deixar os detalhes porque não temos tempo aqui, mas basicamente eram essas condições distribuídas em quadrado latino, a Latin Square Design, obviamente, e os resultados, olha, os índices de reconhecimento da sonda basicamente foram altos, não daria se não usássemos uma medida offline, cronométrica, aqui sim, aqui quando a gente vê o índice de tempo, os tempos médios, olha só, quando era o paciente no direcional, você tinha significativamente mais rápido reconhecimento do que quando fosse não direcional com o paciente, o não direcional com o agente era mais rápido e o direcional com o paciente era significativamente mais rápido que o agente e isso tinha efeitos principais e até interação. Bom, a flexão dêntica influencia a resolução da correperência e as metodologias cronométricas têm esse potencial de revelar interações interessantes entre os módulos cognitivos. Então, fizemos esse trabalho e depois atuando num projeto de formação de professores indígenas, nós tentamos demonstrar e apresentar a propriedade desses estudos aos professores ali reunidos, aí o professor Tarajá, professores do Xingu, professores Chavante, aqui está a Márcia Caingang, uma indígena Caingang, e eu, para terminar, quero mostrar o trabalho de tese da Márcia, fizemos esse livro para a formação de professores, e aqui na aldeia Caingang, no sul do Brasil, aqui está o Rio Uruguai, aqui é a Santa Catarina, aqui é o Rio Grande do Sul, e aqui a região onde moram três mil caingangas, a terra indígena nonoai. E a Márcia, quem está interessado, no dia 18 de agosto, a Márcia vai fazer uma palestra em uma mesa chamada metodologia de análise linguística, abordagens plurais em línguas indígenas. Então, ela, uma falante nativa da língua Caingang, estudou evidenciais, o exemplozinho do trabalho dela, com rastreador ocular, aqui você tem, os meninos jogaram forma, mas você tem, jogaram bola, você tem, no final, isso é um evidencial que diz que eu tenho evidência visual, eles jogaram bola e eu vi, então, olha como é que ele é olhado na leitura ainda, porque aqui você vai saber, e aqui esse outro evidencial de segunda posição, é o reportativo, eu não vi direto, isso é o discurso reportado, que é marcado com o evidencial que também é merecedor de atenção visual. Então, ela fez, por exemplo, mostrando aqui o reportado, quando ela alterou a condição, porque aqui é o reportado, é mais fácil de ler do que quando tem cognição visual direta, está vendo? Então, um trabalho muito interessante da Márcia, que envolve metodologias de descolonização, de empoderamento dos linguistas indígenas que podem pensar sua língua e utilizar metodologias e fazer descobertas interessantes. Conforme se propõe hoje, que para alcançar, de fato, a descolonização, a gente precisa ouvir as vozes dos povos indígenas. Você tem currais físicos, mas tem currais mentais de descolonização da própria linguista, da própria psicolinguística, dos próprios métodos e vários têm dito isso. Por isso, temos esse evento Viva a Língua Viva, em que a gente procura empoderar, resistir em relação também aos conhecimentos, aos étnico conhecimentos. E eu concluo o artigo justamente dizendo que eu comecei como um tipologista, virando educador, usei observação participante, métodos qualicativos, introspecção e experimentos. Mas eu vim logo a me dar conta de que o protagonismo dos indígenas na pesquisa em empreendimentos educacionais permite que a gente supere a tristeza antropológica da distância e o antropológico blues. E esses aspectos se complementam. E eu encerro o artigo dizendo que talvez a gente possa se inspirar para fazer exaptações e ecleticismo nas metodologias, principalmente se a gente quer contribuir para levar a evolução cognitiva para o mundo não weird. Talvez a gente fique menos weird fazendo o jogo de palavras que já existem. Muito obrigado, encarajá. Tico-taí-taque. Acho que passei um pouquinho no meu tempo. Muita coisa. Desculpe a pressa. Mas, como foi anunciado no início da sessão, nós vamos dar continuidade às apresentações e deixamos as discussões para a meia hora final. Eu gostaria de passar a palavra agora para os professores Mario Bruno Chávez Peone Herrero e Marcelo Sangriá como trinidad de UNAM, Bilingüismo e Prosodia, adaptación tonal de préstamos do espanol em línguas otomães. Por favor. Muchas gracias. Boa tarde. Obrigada. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien nuestra pantalla? Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Pues, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y por la invitación. Hoy, Mario y yo les vamos a hablar sobre el bilingüismo y Prosodia, adaptación tonal de préstamos del español en lenguas otomangues. Queremos agradecer a Marcus por la invitación a este proyecto, también a Dermeval y a Raúl y a todo el equipo de ANFAL por la invitación. En esta presentación nosotros vamos a entender los préstamos como la importación de material fónico y léxico de una lengua, de una lengua fuente a una lengua receptora y todos segmentos, suprasegmento o prosodia provenientes de la L2 que contengan elementos ajenos a la L1 serán susceptibles de adaptación y en este caso veremos que los suprasegmentos también. Estos son unos ejemplos de préstamos muy clásicos sobre, por ejemplo, en inglés chat o chatting, en el español se dice chatear o scan, scanner, escanear o del español hacia el náhuatl, una lengua de México. La palabra burro se puede adaptar como puro en náhuatl o la palabra cigarro como cigarró en náhuatl. Nosotros seguimos un modelo de estratos más y menos bilingüe en el cual tenemos un estrato nativo que sería menos bilingüe versus uno más bilingüe en donde como podemos ver en los ejemplos de Zapoteco de San Lucas que aviní en el estrato menos bilingüe los préstamos mantendrían su forma mucho más cercana a la lengua receptora, es decir, crearían muchas más adaptaciones de lo que harían los hablantes pertenecientes a un estrato más bilingüe en donde pueden mantener la forma de la lengua donante. Entonces podemos ver un ejemplo como de Zapoteco en el estrato menos bilingüe donde vemos mes, la palabra mesa que va a adaptarse mucho más a la estructura fonológica del Zapoteco frente a una palabra como cabina, cabien que va a mantener más o menos la forma de origen del español. Entonces esta es una presentación más formal de estos estratos que está representada siguiendo la teoría de la optimalidad en donde tenemos el estrato uno que básicamente es nativo y menos bilingüe que va a respetar la fidelidad de la lengua receptora y uno más bilingüe que va a respetar más la forma de la lengua donante. Dentro de la adaptación de préstamos vemos que esto implica un reto para la lengua receptora porque el hablante a la vez de que trata de ser fiel a la lengua donante también tiene que respetar las restricciones de su lengua uno. Entonces diferentes conflictos gramaticales van a emerger en estos dominios prosódicos el inventario segmental de la L1 la fonotáctica entre otros patrones morfofonológicos van a estar implicados a grandes rasgos en la teoría de la adaptación de préstamos a nivel fónico hay tres grandes propuestas la primera trata de una adaptación fonológica cuyos representantes son Paradis y la charité hay otra que es la de adaptación fonética perceptual cuyos representantes son Pepper Camp y Dupou y la tercera que es a la que nosotros nos adscribimos es la de adaptación fonética fonológica con Kenstovich y Suchato entre otros Nuestra postura es que hay estrategias fonético-fonológicas de la lengua receptora para la incorporación de nuevas estructuras que llegan en el préstamo en un primer momento la adaptación del input es fonética es decir a nivel perceptual en un segundo momento esta adaptación fonética se deriva fonológicamente en esta línea Borsma y Hammann proponen que la fonética perceptual es fonológica ya que tiene influencia de restricciones fonotácticas y los módulos gramaticales tienen una continua interacción entre sí y nosotros consideramos en nuestro modelo que los préstamos y sus adaptaciones tienen una influencia muy importante de los factores extralingües lingüísticos para la adaptación y la no adaptación de préstamos variables dentro de estos factores extralingüísticos muy importantes son el nivel de bilingüismo tanto individual como colectivo y entre interlocutores la edad del hablante la frecuencia de uso y el prestigio entonces nosotros seguimos este modelo general que fue construido a través de la literatura lingüística que ha presentado muchos de estos resultados junto con un estudio previo que realizamos en 2014 y continuamos varios años después en donde tenemos dos tipos de factores que se vinculan los factores sociales y los factores lingüísticos los sociales serán los extralingüísticos que tendrán una relación directa con el contacto lingüístico en su en el tiempo y la frecuencia de contacto junto con los factores lingüísticos donde tendrá un primer nivel que es el primer filtro de fonética perceptual que está después una implicación de módulos gramaticales en donde está la derivación por restricciones internas que se relaciona con la fonología la morfología y la sintaxis y que a mayor bilingüismo tendremos de mayor contacto tendremos mayor bilingüismo y ahí un bilingüismo comunitario que genera mayor flexibilidad en las restricciones gramaticales ambos van a crear mayor variación y puede darse un cambio lingüístico como resultado el objetivo de esta presentación es analizar los préstamos tonales de los patrones tonales perdón de los préstamos tomados del español en lenguas otomangues como cuicateco mazagua mazateco y zapoteco este es un mapa de las lenguas otomangues la macro familia otomangue es una de las 11 familias lingüísticas de México es la más diversa y compleja está presente en el estado de Oaxaca Veracruz Hidalgo entre otros y consta de 18 grupos etnolingüísticos y 220 variantes y una cosa muy importante es que son todas lenguas tonales este es un mapa en donde podemos ver más de cerca la representación de las diferentes agrupaciones lingüísticas de la macro familia otomangue en México y en esta caracterización podemos observar que las lenguas de las que vamos a tratar hoy forman parte de la rama oriental en el popolucano zapotecano con el mazateco y el zapoteco y el mixtecano con el picateco se utilizaron múltiples metodologías para la recopilación de los datos a lo largo de los diferentes trabajos de campo que los autores hemos realizado la elicitación directa con listas de palabras habla espontánea historias de vida y un juego creado especialmente para la recolección de préstamos muy bien bueno vamos a hablar un poquito de los patrones prosódicos que nos interesan ahorita nada más pregunto si nos siguen escuchando y viendo sin problemas si no avísenos ok y muy bien perfecto gracias Rafael Monteiro increíble ver nuestra traducción simultánea en lenguas de señas bueno básicamente son dos patrones a los que nos vamos a referir uno sería el acento y el otro el tono entendemos el acento como una prominencia prosódica a nivel de palabra cuya base es la comparación entre sílabas es decir una sílaba tónica o prominente frente a sílabas átonas en el acento tanto en español como en las lenguas otomangues comparte un rasgo prosódico o una característica que es el ser culminativo es decir hay una sílaba acentuada por palabra esto sucede en el español y en las lenguas tonales aunque tengan perdón en las lenguas otomangues aunque sean lenguas tonales también cuentan con un patrón acentual otra característica común es el acento fijo es decir una característica demarcativo esto no sucede en el español dado que es movible la sílaba tónica mientras que sí en las lenguas otomangues pasando ahora al tono este es un contraste fonémico es decir el tono mismo es un tipo de fonema o un tonema que se asocia al morfema podemos tener tonos de nivel donde la tonía es relativamente estable alto medio bajo por ejemplo tonos de contorno donde fluctúa lo agudo y lo grave o complejos aquí por ejemplo vemos en paramisteco ya 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 cuicateco perdón los tres tipos de tonos entonces como conviven o como confluyen el acento y el tono bueno dijimos entonces que el acento es una comparación sintagmática de los diferentes elementos que se secuencian a nivel de sílaba mientras el tono es una distinción paradigmática yo tengo una palabra con un tono alto y otra con un tono bajo los correlatos acústicos del acento los principales al menos son la tonía suele asociarse con una tonía alta alta intensidad y mayor duración en las sílabas tónicas en contraste el tono prácticamente tiene un solo correlato acústico que es el uso de la tonía es decir la vibración aguda o grave de las cuerdas vocales si si combinamos entonces estos sistemas vemos como la tonía se usa tanto a nivel prosódico dentro del acento como del tono esta es una tabla muy cargada de mucha información pero simplemente diré que el tono tiene como unidad portadora a la mora mientras que el acento se escucha o se asocia con la sílaba el tono es un rasgo asociado al morfema mientras que el acento es parte de la estructura de la palabra bueno entremos entonces ahora en las lenguas de las que les queremos platicar y en sus sistemas tonales hipoteco es un sistema relativamente simple comparado con otros de las lenguas otomangues tiene dos niveles alto y bajo y la combinación de estos es decir un ascendente bajo alto o un descendente alto bajo veamos que sucede con los préstamos sistemáticamente la gran mayoría de las palabras que provienen del español y que se utilizan ya en la vida diaria del zapoteco utilizan tono alto en la sílaba tónica por ejemplo visitar y también hay un alargamiento bado pasa a bad bote boto perdón bot maestro mes este sería uno de los patrones y el otro patrón es usar un tono ascendente mesa se dice mes alcalde ercal cilantro curant entre otros muchos en el masagua vemos que hay dos tonos de nivel que son el tono alto y el bajo representados el bajo con uno y el alto con dos y dos tonos de contorno uno ascendente que es el bajo alto con uno y dos y el alto bajo con dos y uno y podemos ver en estos ejemplos que se crean patrones muy similares en mantener la tonía alta en relación con la sílaba tónica del español entonces tenemos en palabras trisilábicas como en rábano vemos que mantiene un patrón alto alto bajo entonces en la sílaba tónica empieza con el tono más alto lo sostiene en la segunda y desciende en la última lo mismo pasa en la palabra cilantro como cilantro o pelota o tabaco que sería tabaco y en las palabras que son bisilábicas vemos que mantiene el patrón de las trisilábicas solamente que elimina una sílaba entonces tiene un alto y un bajo como por ejemplo en la palabra foto o mono o sopa etcétera también podemos observar otros patrones en más agua como en la palabra antojo que mantienen los dos los tonos altos en las tres primeras en las dos primeras sílabas y un tono descendente en la última como antojo o frijole refresco y lo mismo en burro y después en las siguientes palabras como rábano y teléfono vemos que tiene ascendente es decir empieza desde un tono bajo se eleva al tono alto en la primera sílaba y se mantiene el tono alto en la última como la palabra piano que sería algo así como piano y en palabras como rábano y teléfono se mantienen los tonos altos como rábano teléfono entonces podemos observar que la tónica tiene tono alto o ascendente en la mayoría de los casos esa sería la generalidad para lenguas como el zapoteco y el masagua aquí entramos a lenguas con un sistema tonal más amplio más complejo es decir con un mayor número de unidades contrastivas en el caso del masateco algunas variantes tienen tres tonos bajo medio y alto y algunas tienen un semi alto que acaba entonces ahí ponemos en rojo el nivel alto o el registro alto esto obviamente también incluye otros contornos entonces observamos que sucede algo similar es decir que los tonos de la sílaba tónica del español son tonos altos por ejemplo tenemos estos préstamos antiguos para domingo tango para sábado shorto donde observamos perdón el tono cuatro dentro de la sílaba tónica es decir que en el masateco normalmente la sílaba tónica ocupa un tono alto o semi alto en algunos casos medio y la átona suele tener un medio o bajo aquí lo interesante es la división que hace esta lengua para palabras graves y palabras agudas que provienen del español por ejemplo siempre tenemos un tono mayor en la tónica y luego baja en la átona por ejemplo azúcar para azúcar o paño para paño mientras que si la palabra es aguda entonces se invierte y vamos a tener un tono bajo o medio y un tono medio o alto por ejemplo en arroz para arroz o charro para chicharro veamos ahora el cuicateco entonces el cuicateco tiene cuatro tonos de nivel que son bajo medio bajo medio alto y alto pero también cuenta con cinco tonos de contorno y tres complejos que dan un total de doce patrones tonales y podemos observar que mantiene la misma tendencia de las lenguas anteriores en donde la tonía alta la va a mantener en la sílaba tónica en palabras monosilábicas podemos ver que aunque a nivel segmental pueden adaptarse diferente a nivel tonal mantienen el mismo patrón como en la palabra pam o pom y en la palabra sábado o trenza que en realidad es un calc más de lazote que es un lazo gordo que se reinterpreta como trenza en cuicateco tenemos este patrón de mantener en todas las sílabas el tono alto como sábado lazote también encontramos otros patrones tonales en el cuicateco que siguen manteniendo la tendencia de la tonía alta en la sílaba tónica como en la palabra chivo donde tenemos chivo con un 2-1 que aunque el 2 es un tono medio-bajo sigue siendo más alto que la atona y la palabra al lado que tiene un tono alto frente a uno bajo como lado o vuelta viernes bishi perdón que es gato o bichi también se llama así en México los gatos y hay otros patrones como en la palabra valiente que en realidad está siendo está tomando la palabra cabrón y readaptándola hacia valiente en un significado de valiente que mantiene la tonía en la sílaba más alta en la sílaba tónica aunque sea la última entonces es cabrón y mantiene también la sílaba tónica más alta que las otras con un tono más alto en la palabra guayaba como weyibam de guayaba entonces como la generalidad de las lenguas otomangues la sílaba tiene un tono alto en la mayoría de los casos o tiene un tono más alto que las otras atomas bien entonces estas generalidades que se observan al menos en estas cuatro lenguas o cuatro variantes de lenguas otomangues observan cierta mucha sistematicidad que vamos a intentar ahora describir y formalizar de la siguiente manera se observa claramente que la sílaba tónica del español se mantiene como sílaba tónica en las lenguas otomangues es decir el préstamo es fiel o hay fidelidad en la ala tonicidad del input que corresponde al español una sílaba acentuada se mantiene como cabeza prosódica en los préstamos que es lo que tratamos de simbolizar abajo como head utilizando un poco la formalización del inglés entonces la cabeza prosódica la lengua de origen del input español se mantiene en el output de la lengua receptora en cuanto al sistema tonal la sílaba acentuada se incorpora que se incorpora adquiere tono esto es es decir aquí vemos lo evidente o lo importante que es para las lenguas otomangues que cada sílaba tenga un tono es decir que cada unidad portadora de tono esté asociada a un tono ahora qué tono se le asigna hemos visto que a partir de la sílaba acentuada del español obtenemos un registro alto en estas lenguas y esto se debe en gran medida a que el acento en español suele correlacionarse justamente con una tonía alta esto podría por ejemplo dentro de varios modelos analizarse desde la perspectiva que propone para los rasgos tonales donde asume que existe a nivel sistema un registro alto un registro bajo y dentro de cada registro podemos tener subunidades alto bajo alto bajo representadas bien con letras como lo hemos hecho nosotros alto medio bajo o con números como aquí lo hace ella 5 4 3 2 1 para y en teoría un sistema como este permite describir cualquier lengua tonal en el mundo así para lenguas como el zapoteco y el masagua donde de su lado izquierdo vemos el recuadro del inventario es decir alto bajo ascendente descendente vemos que la sílaba tónica termina siempre teniendo o un tono alto o un tono ascendente es decir algo dentro de lo que GIP llama upper register o el registro alto para de que tienen una cantidad de tonos mayor de igual forma la mayoría de nuestros datos se ubica en el registro alto ya sea con un tono 4 o alto o 3 semi alto eso es un poco lo que observamos regularmente en los datos esto nos parece que obedece a la prominencia tonal o a la jerarquía tonal que existe en muchas de estas lenguas donde si una sílaba o si se busca que una sílaba sea más prominente suele tener un tono alto seguido de medio y seguido de bajo dentro de la teoría de optimidad que bueno tiene muchas implicaciones cognoscitivas dentro de su interpretación lingüística Paul de Lacy propone entonces la misma prominencia o la misma jerarquía tonal pero en términos inversos por estar en términos negativos una cabeza prosódica con tono bajo es menos favorecida o menos frecuente que una con tono medio y a su vez que una con tono alto entonces lo que un poco para ir resumiendo estas características que hemos mencionado lo que vemos es que la cabeza prosódica del español se mantiene en las lenguas automáticas es decir la misma sílaba tónica es la sílaba tónica en la lengua donante y receptora la tonía alta de la sílaba acentuada que es un efecto fonético del español se fonologiza o se categoriza con un tono alto semi alto o medio dentro del registro tonal de estas lenguas es decir que en este proceso bilingüe cognitivo de adaptación de préstamos se busca una equivalencia jerárquica de las categorías prosódicas otra forma de decir esta información la culminatividad del español se mantiene en las lenguas otomangues es decir hay una fidelidad prosódica a la cabeza acentual y la tonicidad como dije lo que sucede es que se adapta a la tonía alta del español a nivel fonético fonologizándolo o categorizándolo fielmente a un registro alto en todas estas lenguas esto también se puede formalizar con la restricción faith head o fidelidad a la jerarquía o a la cabeza prosódica y bueno aquí pues se resume lo que lo que ya mencioné la tonía alta pasa o se integra dentro de un registro alto en el sistema tonal como alto y ascendente en zapoteco y masagua como alto y semi alto o medio alto en masateco y culcateco y las lenguas que hemos investigado digamos de primera mano pero también se ha reportado esto por ejemplo en hernández con el triqui que ocupa siempre un patrón 4-3 en los préstamos y otras variantes del zapoteco entonces la propuesta teórica que nosotros seguimos es un modelo de adaptación fónico que tiene diferentes módulos que van interactuando con la adaptación la fonética es el nivel perceptual después viene la fonología la morfología y los factores extralingüísticos como el contacto y el bilingüismo y el prestigio que intervienen en diferentes momentos dentro de la adaptación de préstamos esto sería tener un input con factores sociales que también tienen factores lingüísticos a nivel de percepción entra la fonética y ya en los módulos gramaticales la fonología y la morfología y como les comentábamos al inicio nosotros pensamos que este esta propuesta de modelo de adaptación y adquisición de préstamos en las lenguas puede hipotetizar a nivel cognitivo que esta sea una forma en la que los hablantes adquieren las formas diferentes de lenguas extrañas a la propia lengua y pues este o xingyú porque nadeva y naina catavichil muchas gracias muchas gracias por tan interesante presentación Marcela y Mario habrán preguntas y comentarios al final de la sesión y ahora pasamos pasamos imediatamente para portugués no voy torturarlos como el portunhol y con la tercera presentación que es de las profesoras Leticia Pacheco y Marivone Moraes da PUC do Grande Sul proficiência controle executivo e tipologia das línguas e seus efeitos sobre o acesso lexical em bimultilínguas por favor professoras boa tarde a todos eu sou professora Leticia Pacheco e hoje apresento junto com a colega Marivone de Moraes somos ambas estudantes da PUC eu sou estudante de doutorado e a Marivone é estudante de mestrado somos orientandas da professora Lilian Hibner e apresentamos hoje um trabalho bastante inicial ele é bastante inicial no sentido de que ele não tem esses experimentos é mais uma discussão teórica pode passar o nosso trabalho então ele é intitulado proficiência controle executivo e tipologia das línguas e seus efeitos sobre o acesso lexical em multilinguas e nós modificamos um pouquinho até tentando melhorar um pouco nossa apresentação a partir do que foi enviado esse trabalho então ele é uma ele tem caráter de revisão bibliográfica e ele propõe uma discussão sobre a influência do nível de proficiência da tipologia de línguas e do controle executivo sobre o acesso lexical em multilingues os nossos tópicos de discussão são relacionados ao entendimento de bilinguismo a partir de uma visão de interação em diferentes contextos e características das línguas sobre o qual está imbricado o elemento da proficiência e também o diálogo um diálogo sobre o acesso lexical e o reconhecimento de palavras por bilíngues multilingues considerando também os aspectos que influenciam nesse acesso lexical dentro da perspectiva da interação entre línguas como componentes de um sistema linguístico único a nossa questão norteadora então seria qual é a influência do nível de proficiência da tipologia das línguas concorrentes e do controle executivo para o acesso lexical observando a interação entre língua materna e língua adicional ou então línguas maternas e línguas adicionais alguns aspectos introdutórios a gente parte do princípio de que o acesso lexical é o processo de entrada no léxico mental para extrair essas informações necessárias sobre as palavras esse acesso feito por bilíngues e que é mediado pelo controle executivo trazemos a hipótese de que o nível de proficiência em língua materna seria um fator preponderante para o acesso lexical na língua adicional para isso nós consultamos Carpenter e colaboradores em 2020 que trazem algumas ideias sobre a ação da memória de trabalho a atenção seletiva e o controle executivo dentro desse acesso lexical em bilíngues multilingues e ainda Titone e colegas 2011 Persite e colegas 2019 que tratam da similaridade entre as línguas em tarefas de fluência verbal e o que esses estudos demonstram na verdade trazemos também aqui Perfete e Hart 2007 que eles tratam um pouco dessa relação entre frequência concretude vizinhança ortográfica e fonológica nas tarefas de leitura por leitores mais ou menos proficientes que eles poderão apresentar reflexos específicos dessas características das palavras isso em tarefas de leitura um pouquinho diferente já Berger e colaboradores em 2019 eles colocam que as características de uma palavra novamente aparecendo esses critérios psicolinguísticos como concretude e majabilidade eles podem impactar em quão rápido e precisamente uma palavra ela é acessada já verificando essas tarefas de influência verbal nos estudos de Costa e colaboradores 2006 Oswald e colaboradores em 2018 e Carpenter em 2020 nós temos o seguinte que há uma relação entre o léxico mental na língua 1 na língua materna e o léxico mental da língua adicional 1, 2 ou as demais línguas em tarefas de influência verbal que elas acessam então essas representações semânticas que estão lá todas coativadas entre as línguas e para isso é necessário que também sejam acessadas informações culturais e todo esse processo ele pode ser mediado pelo controle executivo Na verdade na verdade todos esses elementos que a gente que a gente está explorando nesse nosso ensaio dentro desse ambiente de multilinguismo leva a gente a necessidade levou nos levou na verdade a necessidade de nos posicionarmos em relação a como nós entendemos o bilinguismo apesar do termo canonicamente se referir a duas línguas na verdade existem muitas discussões em relação a esse tema no entanto diante da necessidade nós tomamos o nosso posicionamento em relação ao bilinguismo entendendo mais na perspectiva da Ofélia Garcia que na verdade apresentou diante dos modelos que são bem conhecidos que era o modelo aditivo e o subtrativo que foram apresentados por Pearl e Lambert nos idos dos anos 60 Garcia ela chegou então a novas conclusões com esse diálogo que propondo um um bilinguismo recursivo ou seja como a gente pode ver aqui na imagem um um bilinguismo que na verdade tem uma atuação em relação ao passado e presente não estando satisfeita com essa definição com esse entendimento a respeito do bilinguismo recursivo ela propõe então o bilinguismo dinâmico ela faz isso no livro dela de 2009 e com essa perspectiva que é mais holística que a Garcia apresenta inclusive é proposto essa toda toda a teoria da translinguagem que hoje está sendo muitíssimo explorado é a ideia de que o sistema os sistemas de línguas eles estão integrados não é e eles eles se dialogam o tempo todo né mais adiante por exemplo ela vai dizer que que ela concorda com o Brogian que no caso entendia os bilinguos como selecionando os seus recursos dentro desse repertório linguístico de acordo com o contexto tópicos e fatores de interação dentro desse conjunto da realidade social e cultural mas nós não seguimos Brogian quando ele define o modo de língua como um estado de ativação das línguas de um bilingue e seus mecanismos de processamento linguísticos ela entende juntamente com outros autores da atualidade que não existem duas línguas que são cognitivamente ativadas ou desativadas de acordo com as exigências da situação social cultural do contexto existem sim como propomos uma única série ou gama de recursos desagregados que é sempre ativada então como esse sistema integrado exige automaticamente a necessidade das decisões que são feitas de forma autônoma pelos seus autores bilingües ou multilingües através dos sistemas cognitivos e nos estudos de Letton de 2018 e também de De Bruyne eles vão chegar à conclusão eles afirmam na verdade que a proficiência ela deve ser medida em níveis equacionando não apenas a forma da língua mas sim a produção a compreensão o vocabulário e fluência em geral então tudo isso tudo isso na verdade deve ser considerado dentro dessa dentro dessa perspectiva da proficiência linguística então nós entendemos e propomos no nosso no nosso ensaio exatamente essa essa ideia de proficiência com todos esses elementos com todos esses elementos sendo considerados pode continuar Letícia pode passar bom agora retomando a questão sobre acesso lexical e o reconhecimento de palavras por bilíngues trazemos uma questão já trazida por Lent que seria a nossa rede semântica o nosso léxico que ele é formado por elementos sintáticos fonológicos semânticos que interagem dentro dessa construção e essa ideia ela dialoga com Davis e Dijkstra e a partir disso nós entendemos que as línguas concomitantes elas dividem essas representações lexicais e elas estão do mesmo modo disponíveis ativadas para utilização a todo momento mesmo que o nível de proficiência do sujeito não seja o mesmo em uma e em outra língua então aí a gente observa essa necessidade também do exercício dos processos cognitivos para que em determinada situação comunicativa determinada significação determinado conteúdo seja acessado dentro desse léxico ainda trazemos um pouco sobre o estudo de Moulton e colegas em 2019 eles concluíram que o controle das línguas ele está implicado no acesso lexical e não na seleção da língua em si e eles levantam a hipótese da sobreposição do controle executivo em jovens adultos bilínguos quando há um nível alto de proficiência já que essa foi a população investigada por eles e ainda a proficiência ela teria a capacidade de alterar o relacionamento entre a rede de controle da linguagem e a rede geral de controle executivo seguindo nesse sentido quais seriam esses aspectos interferentes no acesso lexical trazemos um trecho de Crowell e Bielstock de 2013 em que é colocado o seguinte o que é ainda mais surpreendente sobre a imagem emergente de um sistema de linguagem aberta em que existem influências persistentes entre línguas é que essas interações elas estão presentes para alunos e para bilíngues altamente qualificados e elas ocorrem mesmo quando as duas línguas são tipologicamente diferentes na forma e são observados em todos os níveis de processamento da linguagem do léxico da fonologia a gramática e essa relação ela vai nos dois sentidos ela vem tanto a influência da língua materna quanto a língua adicional uma na outra então é um caminho de duas vias em relação a proficiência que seria um elemento demarcador para o acesso lexical de acordo com alguns estudos e a fluência verbal nós trazemos algumas ideias segundo o Kastenbaum e colegas em 2018 a proficiência ela alteraria a força das conexões entre os sistemas lexicais e conceituais e afeta o acesso lexical no contexto de uma tarefa de influência semântica que é o que foi observado nesse estudo ainda Perfete e Hart trazem a ideia da teoria da qualidade lexical que seria a variabilidade na proficiência das línguas utilizadas poderá significar diferenças na velocidade e na qualidade do acesso lexical em bilínguos e ainda novamente Crowe e Bielstock que haveriam evidências sugerindo que a compreensão e produção da linguagem elas dependem dos níveis de proficiência absoluto e relativo em ambas as línguas os quais são moderados pelo contexto e pela experiência e que esses efeitos de processamento eles são encontrados bidirecionalmente só um momento afetando o outro né bom como eu falei há pouco sempre há esse movimento de uma língua para outra não sendo necessário a gente verificar se ela é primeira língua ou língua adicional bom podemos seguir e ainda dentro dessas nossas discussões ao longo da nossa investigação o que nós podemos considerar sobre a língua adicional então que há uma questão da variação da proficiência que ela vai fazer esse efeito nós temos alguns estudos que observaram pessoas mais proficientes e esse efeito na língua o efeito do volume do léxico que seria a quantidade e a qualidade do léxico em cada uma das línguas e o conhecimento da sintaxe da L1 que pode influenciar também no conhecimento nessa comunicação nas demais línguas em relação ao acesso lexical nós verificamos que características comuns na estrutura das línguas ela pode interferir sim pode facilitar e tornar mais rápido e mais eficaz esse acesso e que haveria também essa ativação concomitante no sistema linguístico conforme a abordagem teórica que nós adotamos para essa discussão e uma exigência dos mecanismos de controle os mecanismos cognitivos de controle então a gente verifica essa interação entre o léxico das línguas tanto a língua materna quanto as línguas adicionais que traria uma literacia crítica a possibilidade de verificar esses significados o melhor uso da língua dentro de contextos culturais específicos trazendo também uma competência pragmática para a pessoa nessa situação comunicativa o que exigiria das funções executivas os mecanismos de controle e organização cognitiva e isso traz de efeito de benefícios para quem é bilingue e multilingue essa dinamização do processo cognitivo como efeito protetivo um efeito protetivo que funciona ao longo de toda a vida como um efeito protetivo em caso de acidente vascular cerebral ou no envelhecimento ou ainda essas funções executivas elas se tornam muitos estudos têm mostrado que elas se tornam muito mais eficientes para diversas formas de raciocínio então nesse sentido a gente agradece a atenção de vocês é um trabalho bastante inicial e gostaríamos de sugestões para que a gente possa continuar pensando nesse nesse tema que é tão importante agradecemos muito a atenção de vocês passar então imediatamente para a próxima apresentação do Tales Nascimento Buzan da Federal Juiz de Fora interferência prosódica a percepção de nativos do inglês a perguntas totais de brasileiros adquirindo inglês como L2 obrigado Márcio boa tarde a todos parabéns pela apresentação das professoras vou dar início aqui ao meu compartilhamento compartilharei também som mas acredito que espero que tudo ocorra bem com som vamos lá bom boa tarde novamente então eu sou Tales eu sou mestrando pela Universidade Federal de Juiz de Fora faço parte do grupo de pesquisa do Nealp deixo meu e-mail aí e eu sou orientado pela Cristina Nami e pelo Juan Sousa o meu trabalho se intitula então interferência prosódica percepção de nativos do inglês a perguntas totais de brasileiros adquirindo inglês como segunda língua como L2 então primeiro o que é interferência prosódica o que a gente entende por esse fenômeno então a gente entende que é um fenômeno presente na fala bilíngua e consiste então na presença de características prosódicas de uma língua em outra então seja da L1 na L2 da L2 na L1 da L3 na L2 então entendendo como sendo primeira língua segunda língua a Terra terceira língua a maioria dos estudos que a gente vê até agora no bilinguismo nessa parte de psicolinguística a gente vê então trabalhos que tratam muito da coativação lexical então a gente vê que nesse trabalho eu vou priorizar então a parte da prosódia a interação da prosódia na fala bilíngua então ela já foi observada entre algumas línguas então entre o ocitano e o francês ou ocitano com as declarações do óbvio a gente traduziu esse nome mas em inglês é statements of the obvious a gente tem também entre o perso o japonês as marcações de foco contrastivo a gente também tem entre grego e inglês com as perguntas totais a gente tem entre português e espanhol de Bogotá também com as perguntas totais e na relação entre português brasileiro e inglês eu trago o trabalho da Passarela Reis em 2014 ela investigou então os padrões intuacionais de interrogativas totais neutras em ambas as línguas em português e inglês realizadas por falantes de português aprendizes de inglês como segunda língua e também por um falante estadunidense então esse neutra entende-se como neutra uma pergunta que busca uma informação desconhecida por quem a fez uma interrogativa total é essa como eu exemplifiquei agora então você vai hoje no jogo você vai hoje no jogo então eu estou perguntando essa pergunta espera uma resposta sim ou não por isso que é denominada uma pergunta total e é neutra porque eu realmente não sei a resposta dessa pergunta então como resultado ela percebeu então que as perguntas totais neutras foram produzidas com a configuração do português brasileiro ascendente descendente então essas perguntas produzidas por brasileiros em inglês tinham configuração do português isso aconteceu com participantes básicos em menos de 50% das produções então quase metade e decaiu drasticamente com os participantes intermediários no máximo de 17% dessas produções também temos o trabalho dela com Gonçalves e Silveira em 2016 elas investigaram então a percepção de diferentes padrões intuacionais em interrogativas totais do inglês então como participantes ela teve falantes brasileiros então eles estavam participando desse experimento de percepção eles eram aprendizes de inglês como segunda língua e como tarefa elas tiveram dois testes offline resultados em geral os padrões investigados por elas foram reconhecidos como perguntas pelos participantes brasileiros bom então partindo desse cenário o que a gente tem a minha pesquisa de mestrado em andamento que objetiva pesquisar a interferência prosódica na primeiro produção de perguntas totais em inglês produzidas por brasileiros em diferentes níveis e segundo na percepção de ouvintes de inglês L1 então ouvintes que considerem como sua primeira língua o inglês para investigar em que medida essa interferência pode ser significativa então por que perguntas totais bom essas interrogativas foram escolhidas para investigar a interferência prosódica então por possuírem características prosódicas que são nitidamente distintas entre o português brasileiro e o inglês o padrão intuacional das perguntas totais em PB é ascendente descendente rise fall enquanto o inglês apresenta o padrão ascendente rise então aqui eu trago a ilustração desses contornos deixa eu só pegar o meu meu laser aqui então quando a gente tem essa pergunta aqui essa imagem à esquerda retirada de morais a gente tem a frase Renata jogava a pergunta Renata jogava então Renata jogava se vocês conseguem acompanhar o contorno aqui jogava então esse é o padrão do português ascendente descendente à direita a gente tem uma pergunta produzida por uma participante do nosso estudo ela é dos Estados Unidos eu vou colocar para trocar para vocês aqui espero que vocês consigam ouvir did you guys travel around the United Kingdom acho que deu para ouvir bonitinho né vou colocar mais uma vez caso não tenha dado vocês me falem então did you guys travel around the United Kingdom então a gente vê aqui né esse padrão é ascendente aqui então kingdom kingdom somente ascendente ok então nós desenvolvemos o primeiro experimento desse trabalho que objetivou observar a produção de enunciados do inglês por falantes brasileiros aprendizes de inglês no que se refere à interferência prosódica da L1 PB na L2 que é o inglês além disso quatro falantes nativos de inglês Estados Unidos e Inglaterra né também gravaram os estímulos para efeito de comparação dos dados produzidos pelos não nativos a gente seguiu então duas hipóteses a primeira foi que as interrogativas totais em inglês em contraste com as declarativas apresentam maior interferência por se distinguirem das do português pelo contorno intuacional foi o que eu mostrei para vocês agora essa distinção em contraste com as declarativas porque vou apresentar daqui a pouquinho os materiais nós utilizamos em interrogativas e declarativas a segunda hipótese então é que há um maior grau de interferência em participantes em níveis mais básicos de aprendizagem do inglês a tarefa então a gente conduziu uma tarefa de leitura de frases contextualizadas então o participante deveria ler silenciosamente o contexto e em seguida em mais alta a sentença-alvo a gravação foi feita pelo próprio participante em sua residência e cada sentença-alvo foi gravada então três vezes deste experimento 1 participaram 12 brasileiros e 4 nativos de língua inglesa então dois estadunidenses e dois britânicos esses últimos então como eu já falei como controle nós tivemos uma classificação inicial em iniciante intermediário e avançado na classificação de proficiência via questionário de perfis linguístico e sociocultural então a partir das respostas desses questionários a gente teve essa divisão desses participantes materiais então seis interrogativas totais e seis declarativas atreladas cada uma a seus respectivos contextos portanto doze frases com doze contextos aqui a gente vê então um exemplo dessa tarefa de leitura e de produção que eles deveriam fazer então aqui está o contexto o qual eles deveriam ler silenciosamente então seus amigos acabam de chegar de viagem de Londres assim que vocês se reencontram você pergunta para eles e aí a frase abaixo eles deveriam gravar em voz alta de três vezes então essa gravação que foi feita claro que para os nativos esse contexto se encontrava em inglês e aí nós percebemos depois de analisar as gravações qualitários esses materiais que a gente deveria fazer uma reclassificação desses participantes como assim então a gente percebeu que há uma insuficiência da classificação anterior iniciante intermediário e avançado isso não estava dando conta muito bem do que a gente queria então a gente teve uma necessidade de reformular as noções de influência para que a proficiência fosse primeiro referência ao nível prosódico fizesse referência ao nível prosódico em geral então se estamos investigando o prosódio vamos olhar então para o nível prosódico e segundo se fosse comparável dentro do próprio grupo de participantes então criamos dois critérios prosódicos de modo a estabelecer um contínuo de proficiência oral então para dar conta desse dinamismo da aprendizagem então a gente teve o primeiro critério na adequação de emissão e produção ele diz respeito à inteligibilidade e à compreensibilidade da fala então por vezes alguns participantes falaram muito baixo ou muito baixo e rápido o que acabou dificultando a inteligibilidade de alguns enunciados e segundo a fala não fluida então espera-se que haja uma velocidade razoável de fala quando comparada a fala dos nativos como a duração de cada sílaba por exemplo então a fluidez ela é afetada também pela pronúncia adequada ou inadequada de fonemas e sílabas além da fala em monotono e por pausas não gramaticais os breaks e as hesitações então a gente chegou nesse resultado então aqui a gente vê 12 letras então cada letra correspondendo a um participante eles são dispostos nesse contínuo na esquerda à direita e aí a gente vê algumas letras sobrepostas alguns participantes sobrepostos por quê? porque eles estavam mais ou menos ali no mesmo nível digamos assim daqueles outros participantes dos mesmos então a gente chegou nesse contínuo percebam que esses critérios que eu apresentei são negativos então analisando a fala a gravação dos participantes de cada participante da primeira frase até a última frase quanto mais presentes esses critérios que eu apresentei fossem na fala desses participantes mais à esquerda desse contínuo eles ficariam então seriam interpretados como os mais básicos por exemplo e quanto menos presentes esses critérios mais à direita esses participantes se encontram então reformulando aí a nossa classificação em um contínuo do que em níveis estanques de fluência como resultados então da nossa análise das gravações quando a gente considera a curva intuacional e a subida das perguntas totais então a gente analisou isso com o software para arte essa análise revelou contornos típicos de interrogativas totais do português brasileiro aquele padrão que eu já apresentei que é uma subida e descida ascendente descendente em 12 dos 36 áudios então aproximadamente 33% do total de interrogativas produzidas sinalizando portanto a interferência prosódica do português brasileiro no inglês o que é compatível com a nossa primeira hipótese aqui eu trago mais dois áudios espero que também tenham dão para ouvir à esquerda a gente já tem o áudio que a gente já escutou uma vez então é aquele áudio que eu já coloquei para tocar que é da falante estadunidense e aqui à direita a gente tem a falante nativa brasileira que está produzindo a mesma frase só que com a interferência prosódica ali do português então vamos ouvir essa é a nativa e agora então vocês percebem aqui tem kingdom kingdom então a gente tem aqui uma subida uma descida característica do português brasileiro isso foi observado como eu disse em alguns áudios em 33% do que a gente foi do que foi gravado a partir desses resultados a gente desenvolveu então um experimento um segundo experimento que objetivou investigar em que medida esse tipo de interferência pode impactar a percepção de ouvintes de inglês como ele então essa produção esse experimento foi realizado inicialmente pela aplicação offline de um formulário teste e posteriormente foi aplicado com uma edição online com a possibilidade de programação de um experimento pela biblioteca do JS Psych e aplicação pela plataforma Cognition essa possibilidade de programação foi feita pelo minicurso ministrado pelo Gustavo Estivalet que está aqui também nos assistindo participando então a partir desse minicurso a gente conseguiu então transpor esse experimento para uma medição online então aqui temos então como variável independente desse experimento o contorno da interrogativa em dois níveis então a gente tem o contorno padrão rise do inglês e o não padrão o rise fall do português brasileiro as variáveis dependentes então são a taxa de escolha para as duas versões então tanto para offline quanto para online as duas contabilizavam isso e somente o tempo de reação para a versão online a nossa hipótese é de que as interrogativas com interferência prosódica são menos reconhecidas em comparação às interrogativas sem interferência visto que elas se distanciam do padrão intonacional do inglês que é L1 dos participantes então traduzindo as interrogativas que tem o padrão em inglês que tem o padrão ali do português brasileiro não serão bem reconhecidas pelos falantes de inglês como L1 por justamente não serem o padrão com que eles estão acostumados quais são nossas previsões então espera-se que a taxa de escolha para a pergunta seja significativamente menor para as perguntas que sofreram interferência prosódica comparada a taxa de escolha para as perguntas produzidas com o padrão do inglês RISE e também espera-se que os tempos de reação sejam significativamente maiores para as perguntas com a configuração em circunflexo ou seja para as que sofreram interferência prosódica quando a gente compara os RTs para as perguntas com a configuração ascendente então com a configuração padrão sinalizando então uma dificuldade de reconhecimento das perguntas fotais do inglês com interferência prosódica a gente teve então como estímulos 27 áudios coletados lá no experimento 1 como teste a gente tem 12 perguntas de brasileiros sendo 6 com interferência 6 sem interferência as extratoras são 5 perguntas de nativos do inglês 6 declarativas de nativos 4 de brasileiros totalizando portanto 15 esses áudios eles foram deslexicalizados então eles não foram tocados para o participante assim como foram gravados eles foram manipulados no praat através desse filtro pass handband com o objetivo de suprimir quaisquer informações segmentais preservando apenas o contorno melódico das sentenças eu coloquei esse áudio aqui mas eu temo que ele esteja um pouco digamos baixo demais tá então eu vou colocar também nessa caixinha de som para que vocês escutem melhor tá bom vou deixar tocando aqui a primeira vez deve estar bem baixinho vou colocar aqui a caixinha desligou só um segundo então o que o participante deveria fazer ele deveria ouvir esse estímulo que eu já vou tocar duas vezes e ele decidir se se trata de uma question ou statement então é isso que a gente quis dizer com aquela taxa de escolha maior para a pergunta por quê então na tela dele teria duas escolhas ele ouviria esse áudio duas vezes um intervalo de um segundo entre uma repetição e a outra e ao ouvir esse áudio ele deveria escolher então question ou statement para esse áudio acho que agora está tudo bem aqui vamos ver aqui vou tocar só mais uma vez acho que agora então eu imagino que a gente para ouvir mas depois eu posso tocar de novo então aqui a gente tem exemplos das duas tarefas então à esquerda a gente tem a medição offline então era em forma de formulário então a gente teve o upload desses áudios no YouTube cada áudio no YouTube então essa imagem que vocês veem do headphone com o áudiozinho era imagem para todos os áudios o participante então ele tinha que apertar o play ali para ouvir o áudio repetindo duas vezes e abaixo ele tinha que escolher question ou statement porque ele acabou de ouvir bem simples à direita tem a versão da medição online então ele não teria que apertar nada para acontecer e tal era só ele passar o estímulo ele já tocava automaticamente e aí tocava duas vezes ele deveria selecionar ali com o mouse question ou statement é claro que anteriormente a isso todas as duas versões tinham instruções para o participante e o TCL é primeiro de aumento então quem participou desse experimento foram 15 ou 20 de inglês como L1 então a gente teve 9 para a versão 1 e 6 para a versão 2 que ainda está em andamento então a gente está no processo de coleta ainda e aqui são os nossos resultados então a gente tem a taxa de escolha para as perguntas então a gente está olhando ali embaixo então as perguntas aqui com interferência e as perguntas sem interferência que eram nossos estímulos testes então a gente tem aqui uma taxa de escolha aqui um percentual de 69% basicamente como afirmação então a gente tem uma interpretação para as perguntas com interferência de preferencialmente sendo como afirmação do que como pergunta né então as lembrando as perguntas com interferência são perguntas em inglês pronunciadas com padrão do português as perguntas sem interferência então as perguntas com padrão do inglês rise mesmo ascendente tem a interpretação primordialmente como sendo né aquilo quase 90% de interpretação primordial para a pergunta efetivamente então esses são os resultados da taxa de escolha aqui eu trago as médias de RTs então como a gente não tem efetivamente uma quantidade de dados para fazer um tratamento estatístico a gente trouxe aqui então médias de RTs então para sinalizar o que a gente tem até agora né o encaminhamento então a gente tem para perguntas com interferência a gente tem uma média aqui né mais alta do que sem interferência né então a gente já tem aí um caminho para o que pode acontecer para o que pode estar acontecendo então uma média de tempo de reação maior para as perguntas que possuem interferência então para a gente fechar então a gente tem uma tendência de que nossos resultados caminham no sentido de nossas previsões visto que temos uma taxa de escolha maior para afirmação e uma média de RT maior para as interrogativas com interferência a gente também tem que os resultados caminham em direção a nossa hipótese que postula que as interrogativas com interferência prosódica são menos reconhecidas em comparação às interrogativas sem interferência a gente espera que com o aumento dos participantes né que o recrutamento tem sido um desafio mas com o aumento dos participantes a gente possa chegar aí a um tratamento estatístico e ter um resultado mais redondido ok então aqui eu finalizo apresento as minhas referências e a gente pode seguir para a próxima apresentação obrigado pela atenção gente obrigado Tales passamos então imediatamente para a apresentação a última apresentação de hoje aceitabilidade de estruturas de tópico comentário por falantes nativos de português brasileiro de inglês e bilíngues um estudo comparativo da Lohane da Silva Neves Medeiros Ventura que defendeu há alguns meses né a sua dissertação doutorada na UFRJ por favor Lohane ok boa tarde a todos e todas deixa eu compartilhar aqui minha tela vocês já estão vendo a minha tela sim bom então vamos começar bom então o estudo que eu vou apresentar hoje tem o título de aceitabilidade de estruturas de tópico comentário por falantes nativos de português inglês e bilíngues um estudo comparativo os objetivos desse estudo foram contribuir né com dados empíricos para caracterização do português quanto a sua proeminência como a gente vai ver melhor no decorrer da apresentação tem uma grande discussão sobre qual seria o status tipológico do português né sendo língua orientada para o discurso ou para a sentença ou língua mista então a gente objetiva contribuir para essa discussão com dados empíricos além disso é um objetivo também confrontar os dados de falantes nativos de português e falantes nativos de inglês dentro dessa questão do status tipológico da língua porque o inglês e o português tem sido tomados como línguas do mesmo tipo então a gente acha interessante verificar o comportamento desses participantes dentro dessas duas línguas realizando a mesma tarefa o fenômeno analisado a gente estudou estruturas de tópico comentário de dois tipos o primeiro deles foram estruturas de topicalização né deixa eu pegar o ponteiro então aqui a gente tem uma estrutura de tópico comentário do tipo topicalização a menina o cachorro sujou de novo aqui a gente tem um elemento que está topicalizado ocupando a periferia esquerda da sentença né e após ele a gente tem o comentário a gente pode dizer aqui que o elemento a menina nasceu aqui na posição pós-verbal e moveu para a periferia esquerda da sentença formando o tópico em contrapartida a gente tem essa outra estrutura de tópico comentário também conhecida como tópico chinês é um exemplo filme eu gosto mais de comédia nesse caso a gente não tem uma relação sintática entre os constituintes aqui a gente observa uma relação semântica entre as partes então filme é um o assunto principal né e comédia é um subgênero dentro do grande título filme então a gente tem esses dois tipos de estruturas uma formada via movimentação sintática que é a topicalização e a outra gerada na base que é o tópico estilo chinês de acordo com o Lee-Samsen 76 essa capacidade de ordenação desses constituintes via tópico comentário é um fenômeno universal então ele é presente em todas as línguas naturais só que dependendo da língua a gente vai observar uma distribuição diferente dessas construções então os autores classificam as línguas naturais em quatro grandes tipos então o primeiro tipo seriam línguas com proeminência de sujeito né aí a gente tem ordenação mais frequente sujeito predicado como é o caso do inglês português europeu por exemplo línguas com proeminência de tópico onde a ordenação mais frequente é via tópico comentário como acontece no chinês línguas com proeminência de tópico e sujeito ou mistas né onde a gente tem tanto o tópico comentário quanto o sujeito predicado sendo importantes na língua e temos as línguas sem proeminência de tópico e sujeito ou línguas sincréticas onde todas essas estruturas se mesclam e a gente não consegue diferenciá-las então os autores classificam as línguas naturais em quatro tipos grandes tipos né sobre o português do Brasil especificamente a gente tem esse estudo da Unice Pontes que é um trabalho pioneiro né sobre qual seria o tipo do português do Brasil especificamente é considerando esse parâmetro tópico comentário e sujeito predicado nesse estudo a Unice Pontes traz uma série de estudos de análise né de córpora e ela mostra e defende pela primeira vez que o português deva ser considerado como no mínimo uma língua mista né se não fosse uma língua de tópico comentário porque conforme ela mostra nesse estudo o português do Brasil tem uma grande variedade de tipos de estrutura de tópico comentário além de outras características também típicas de uma língua orientada para o discurso desde esse trabalho da Unice Pontes a gente tem uma grande discussão na literatura sobre o português do Brasil especificamente sobre qual seria então a classificação mais adequada para a língua então a gente tem de um lado alguns autores que consideram português como uma língua orientada para a sentença como é o caso do português europeu e do inglês e por outro lado a gente também tem alguns autores que consideram o português como uma língua orientada para o discurso e a gente também vai ter alguns autores que consideram o português como uma língua mista então o nosso objetivo aqui é contribuir nessa discussão com dados empíricos de acordo ainda com esse trabalho de Lee Thompson 76 eles trazem algumas características de línguas de tópico proeminente que seriam ausentes em uma língua de sujeito puro então uma delas é a ocorrência de duplo sujeito é que eles chamam os tópicos chinês de estruturas de duplo sujeito então de acordo com os autores estruturas assim seriam estruturas prototípicas de uma língua de tópico proeminente e não apareceriam em uma língua de sujeito puro então essas estruturas seriam tipo um diagnóstico é pra gente verificar se uma língua obtém características de uma língua orientada pro discurso ou para sentença eu repeti aqui eu repeti não trouxe um outro exemplo né sobre esse tipo de estrutura em chinês né que a gente vê aquela árvore e as folhas são grandes é uma estrutura de tópico gerada na base né a gente tem aqui árvore e folhas tendo essa relação semântica entre as partes então de acordo com o Lee Thompson essa seria uma forte característica de uma língua de tópico proeminente daí a gente achou interessante confrontar o inglês com o português nesse parâmetro do tópico chinês então de um lado a gente tem um inglês onde a literatura mostra vem apontando né que a língua não apresenta estruturas de tópicos chinês esse trabalho de ano 95 mostra que o inglês não permite tópicos gerados na base então em inglês seria aceito apenas topicalizações e dentro de contextos contrastivos então essas estruturas seriam ainda restritas ainda esse trabalho de ano 95 ele mostra que para estruturas desse tipo geradas na base serem aceitas na língua elas deveriam ser introduzidas por expressões do tipo as for por exemplo ou speaking of é que elas entrariam como expressões facilitadoras né para essas estruturas que não seriam permitidas na língua e Xiu 99 indica que a principal diferença entre o chinês e o inglês é a relação que o tópico tem com o seu comentário que em chinês a gente tem aquela relação semântica importante entre as partes e no inglês essa relação seria estritamente sintática por outro lado a gente tem o português que a gente vem observando na literatura desde Pontes 87 né que a língua apresenta estruturas de tópicos chinês nesse trabalho ainda da Eunice Pontes ela traz aquela análise de córpura da fala culta e mostra já que na língua possui já estruturas de tópicos chinês geradas na base né esse estudo de Maia 97 também em processamento mostra o processamento de estruturas de tópico e sujeito e demonstram que estruturas de tópico comentário são processadas tão prontamente quanto estruturas de sujeito predicado e também a gente tem esse trabalho de Orsini Vasco 2007 onde eles trazem uma análise das distribuições de tópico em fala culta e popular e essas estruturas de tópicos chinês aparecem tanto na fala culta quanto na fala popular então a gente achou muito interessante confrontar inglês e português dentro desse parâmetro para a gente verificar qual seria o status do português do Brasil em relação ao parâmetro tópico comentário sujeito predicado então a gente propôs um experimento que é um teste de aceitabilidade de estrutura de tópico por falantes nativos de português e inglês e também um grupo bilíngue dentro desse grupo bilíngue a gente tem falantes nativos de português que tem o inglês como L2 e dentro desse grupo bilíngue esses participantes vão julgar as estruturas em inglês então o objetivo desse teste era verificar o grau de aceitabilidade dessas estruturas de tópico ao ouvirem as sentenças em questão a gente utilizou uma escala Likert de cinco pontos que ia de altamente inaceitável até altamente aceitável a nossa hipótese é que português e inglês não seriam línguas do mesmo tipo considerando que em línguas de sujeito proeminente não ocorrem tópicos gerados na base como a gente viu na revisão da literatura então o português seria uma língua mista enquanto o inglês seria uma língua de sujeito proeminente a observação desse grupo bilíngue é importante para a gente verificar se existe alguma interferência linguística durante essa tarefa se inglês e português não são línguas do mesmo tipo então a gente espera observar questões sobre interação das duas línguas durante a tarefa desse grupo julgando estruturas de tópicos chinês e de topicalização o design do experimento foi três within subjects a gente tinha como variável independente um fator tipo de construção com três níveis então a gente tinha tópicos chinês com elemento introdutor que era para verificar daquela questão em inglês que estruturas de tópicos geradas na base com esse elemento introdutor poderiam ser mais aceitas tópicos chinês sem elemento introdutor que é o tópico chinês clássico e a topicalização que também é uma estrutura de tópico encontrada em línguas de sujeito proeminente onde a gente tem aquela relação sintática entre os constituintes a variável dependente foi o índice de aceitabilidade das três condições experimentais pelos participantes a gente utilizou um input auditivo utilizando a plataforma online PCI-BEX a gente rodou esse experimento agora durante a pandemia então ele foi totalmente remoto e a gente usou uma escala Likert que eu já vou mostrar como foi um exemplo da tarefa aqui eu trouxe um exemplo das frases que a gente utilizou deixa eu só tentar colocar para tocar então a gente tinha sempre aqui um contexto em seguida a gente tinha as frases eram apresentadas em quadrado latino aqui esse contexto ele tinha dois motivos o primeiro que era para não mostrar os tópicos fora de um contexto discursivo que é muito importante colocá-los dentro de uma como se fosse uma conversa e o segundo é que como no inglês tem aquela questão do contexto contrastivo para as estruturas serem aceitas a gente colocou esse contexto prévio então a gente tinha esse contexto primeiro aqui foi do grupo de falantes nativos de português eu sempre faço comida italiana e japonesa porque eu amo as duas culinárias então a gente tinha essa noção de contraste entre duas coisas aí a gente tinha as frases que sempre retomavam uma dessas duas coisas aqui o tópico chinês com introdução quanto a comida japonesa eu faço sushi pelo menos uma vez por mês o elemento introdutor em português foi quanto a para todas as frases tópico chinês clássico comida japonesa eu faço sushi pelo menos uma vez por mês e topicalização comida japonesa eu faço pelo menos uma vez por mês esse foi do grupo de português daí a gente tem as frases utilizadas para o grupo de falantes nativos e também para o grupo de falantes bilingues como o português L1 e o inglês L2 então a gente traduziu as frases elas foram lidas por uma falante nativa de inglês então eram basicamente as mesmas aqui o elemento introdutor do chinês com a introdução era as for então a gente tinha um contexto depois as frases aqui chinês com a introdução o tópico chinês clássico e a topicalização a gente tinha era sempre 12 conjuntos experimentais e 24 distratores os participantes o grupo de falantes brasileiros a gente tinha 27 falantes nativos de português alunos da letra da UFRJ com idade entre 19 e 36 anos no grupo de falantes nativos de inglês a gente tinha 27 participantes alunos da universidade da pensilvânia com idades entre 18 e 22 anos e o grupo bilingue a gente também tinha 27 falantes nativos de português com boa proficiência em inglês com idade entre 21 e 69 anos nesse grupo aqui a gente tinha pessoas que já eram graduadas pós-graduadas já há alguns anos então todos eles se autodeclararam como falantes fluentes de inglês a maioria a maioria já morou a maioria deles já morou nos Estados Unidos ou estava morando na ocasião desse teste então a gente teve esses três grupos distintos lembrando que o grupo bilingue ouviu as sentenças em inglês as nossas previsões no grupo de falantes nativos de inglês a gente esperava que eles recusassem o tópico chinês sem introdução porque na língua estruturas de tópicos geradas na base não seriam aceitas de acordo com a hipótese aceitaria melhor o tópico chinês com introdução por conta do elemento introdutor e aceita topicalização porque são estruturas de tópicos geradas na base em português a gente espera que eles aceitem todas as estruturas porque é como o português seria uma língua mista ele vai aceitar tanto estruturas de tópicos geradas na base quanto estruturas de tópicos geradas via movimentação e o grupo bilingue a gente espera verificar algum tipo de interferência da L1 sobre L2 e vice-versa é por conta dessa interação entre essas duas línguas que seriam diferentes de acordo com a nossa hipótese então a gente espera que o grupo bilingue aceite as três estruturas mais que o inglês porém menos que o português daí aqui um exemplo de como foi a tarefa eles ouviam o contexto primeiro apertavam um botão em seguida tinha a frase que era as estruturas de tópico em seguida eles respondiam a escala Likert de um que ia dar altamente inaceitável até cinco altamente aceitável daí eles tinham que responder clicando sobre o que estava escrito então quão boa aceitável essa frase soou para você eles tinham que responder na escala bom agora eu trouxe primeiro os resultados do grupo de português aqui eu trouxe primeiro a gente pode observar aqui a tabela da média geral de aceitabilidade das três estruturas então a gente teve aqui o grupo falante nativo de português apresentou uma média de 4.19 que é alta considerando a escala de cinco pontos especificamente as estruturas aqui a gente tem primeiro a topicalização que teve uma taxa de 4.40 alta tópico chinês com elemento introdutor 4.47 também alta e tópico chinês sem elemento introdutor 3.69 também alta então a gente pode considerar que em português as três estruturas foram aceitas já que elas passaram da média 3 que é neutra então a gente verificou que o grupo de falantes nativos de português aceitou as três estruturas de tópico testada aqui tem o gráfico da probabilidade de aceitabilidade a gente vê que na média das inaceitáveis e altamente inaceitáveis a gente tem uma baixa probabilidade de aceitabilidade nas três estruturas testadas e na de aceitabilidade altamente aceitável a gente vê já as médias subindo a estatística mostrou diferença estatística significativa no sentido de que as três estruturas foram aceitas exceto esse par topicalização e chinês com introdução que elas foram aceitas igualmente em português e a gente vê aqui novamente nas médias que todas elas passaram de três que era média neutra então a gente pode considerar que as três estruturas foram aceitas no português agora o grupo de falantes nativos de inglês a gente tem a média geral 2.98 que pode ser considerada como neutra porque o corte era três de neutra então ficou 2.98 bem em cima da média neutra na topicalização a gente teve uma média de 3.03 o que não era esperado essa média ela fica no corte das neutras a gente esperava que eles fossem aceitar bem essas estruturas de topicalização porque tratam-se de tópicos gerados via movimentação sintática então a gente esperava que eles aceitassem melhor essas estruturas tópicos chinês com elemento introdutor eles aceitaram bem foi 3.89 próximo a 4 que era o corte das aceitáveis e tópicos chinês sem elemento introdutor eles obtiveram uma média de 2.05 que fica no corte das inaceitáveis então esse resultado confirma os achados anteriores de Ion 95 e Xu 99 que dizem que o tópico gerado na base em inglês não é aceito então a gente já viu aqui 2.5 que fica na média das inaceitáveis e que para essas estruturas serem aceitáveis elas teriam que ter aquele elemento introdutor então a gente viu aqui essa média de 3.87 confirma essa hipótese aqui na esse gráfico mostrando a probabilidade de aceitabilidade a gente vê aqui que em chinês sem introdução a gente vê uma alta taxa de não aceitabilidade em comparação com a topicalização ela foi bem maior a que foi menor a inaceitabilidade foi a chinês com introdução a estatística também mostrou diferença entre as três comparações no sentido de que chinês sem introdução não foi aceito então a gente confirmou aqueles achados anteriores e os resultados também apontam em direção a nossa hipótese agora o grupo do grupo bilíngue grupo 3 a gente vê que eles obtiveram uma média de 3.61 que é uma média considerada alta na escala de 5 em topicalização 3.70 que é uma média média alta tópico chinês com elemento introdutor foi uma média alta de 4.33 e tópico chinês sem elemento introdutor ficou com 2.79 que é o corte da neutra que era 3 na probabilidade de aceitabilidade a gente vê que na chinês sem introdução a gente tem uma elevação nessa taxa de inaceitabilidade nas outras duas estruturas foi ok e a estatística confirma esse resultado indicando que a estrutura de tópicos chinês sem introdução ficou naquela média da neutralidade as outras duas estruturas foram acima da taxa neutra aqui eu trouxe uma comparação dessas três grupos juntos que é mais fácil para a gente verificar então a gente vê aqui que em português a gente obteve a maior taxa de aceitabilidade com 4.19 o inglês a menor que foi 2.98 e o grupo bilingue com 3.61 que ele fica aí entre o português e o inglês aqui no gráfico a gente consegue ver melhor então a gente vê aqui que o vermelhinho é o português que ele está sempre com as maiores taxas de aceitabilidade independente de qual estrutura se é topicalização ou chinês com introdução ou chinês sem introdução o verdinho que é o inglês está sempre com as menores taxas de aceitabilidade e o inglês L2 que foi o grupo bilingue está sempre na interseção entre as duas línguas aceitando menos no caso que o português porém aceitando mais que o inglês a gente vê também esse padrão aqui na topicalização principalmente e aqui no chinês sem introdução principalmente aqui na chinês com introdução esse resultado entre português e L2 foi não obteve diferença conforme a gente vê aqui na estatística a gente vê que aqui eles aceitaram igual tópico chinês com introdução em português e L2 mas as outras comparações foram todas significativas no sentido de que o grupo bilingue aceitou mais do que o inglês e menos que o português e o grupo de falantes nativos de português aceitou mais as estruturas do que o inglês agora para a gente concluir os dados a comparação entre o grupo de português versus inglês a gente viu que as três estruturas foram mais aceitas em português o que foi de acordo com a hipótese adotada português e grupo bilingue a gente viu que as estruturas foram mais aceitas no grupo de português exceto a tópico chinês com a introdução que foi aceita igualmente também de acordo com o que era esperado e o grupo inglês versus o bilingue a gente viu que o grupo bilingue aceitou mais as estruturas em comparação com o inglês os dados sugerem que português e inglês não parecem ser línguas do mesmo tipo conforme a gente viu esses comportamentos distintos entre as duas línguas de um lado a gente teve o inglês apresentando características de língua orientada para a sentença conforme a gente viu eles não aceitaram o tópico chinês clássico ficando aquela média de 2.05 indicando não aceitabilidade além disso eles também tiveram uma aceitabilidade neutra de topicalizações ficando com 3.3 em português a gente observou características de língua orientada para o discurso que a gente viu que eles aceitaram o tópico chinês clássico ficando com uma média alta de 3.69 e também aceitaram topicalização 4.40 o grupo bilingue confirmou esses achados dos grupos das línguas isoladamente a gente pôde verificar uma influência da língua materna no julgamento das estruturas na sua segunda língua obrigada acho que eu passei um pouco do tempo ótimo Lohane muito obrigado a você obrigado a vocês e então nós terminamos as apresentações dessa primeira sessão coordenada do projeto 7 de psicolinguística na UFAL e teremos o prazer aqui de receber comentários e perguntas a respeito das apresentações no chat no chat deixa-me ver mas também pode ser por aqui tem parabéns para Lohane mas podemos receber seja usando a mãozinha seja usando a mãozinha real ou a mãozinha virtual ou pelo chat comentários e perguntas o Luiz colocou lá que tem duas perguntas e Letícia também depois que tem uma ótimo Márcio obrigado então pela ordem passamos para o Luiz Amaral por favor Luiz obrigado parabéns a todos apresentações muito interessantes eu tenho duas perguntas na verdade uma para o Mário e para a Marcela e a outra para o Tales então eu acho que eu começo com a do Mário e da Marcela e depois faço a pergunta para o Tales do Mário e da Marcela vou fazer em espanhol então para eles responderem é muito interessante o estudo que apresentaram vocês sobre os préstamos e minha pergunta é se há excepções às reglas que apresentaram vocês e se essas excepções porque desde uma perspectiva do bilingüismo me parece muito interessante o que disseram vocês no final porque se há algum tipo de diferença entre os préstamos digamos mais modernos ou os préstamos mais históricos isso pode de alguma maneira indicar uma interferência do bilingüismo porque o que me imagino é que históricamente com as lenguas em contacto as lenguas em princípio não eram do espanhol não era falado com fluidez por as populações que falavam em indígenas e hoje em dia só encontramos bilingües então os préstamos que ocorrem hoje em dia em real já são préstamos de populações completamente bilingües que falam espanhol muitas vezes talvez ainda melhor que a lengua indígena em alguns casos mas há históricos então podemos ver por exemplo vemos em japonês hoje em dia que há muitos préstamos do inglês ao japonês mas população não fala inglês então há préstamos e há muitos préstamos do inglês ao português e a população de Brasil usa essas palavras mas não fala inglês então desde a perspectiva cognitiva se pode dizer algo sobre excepções as reglas que apresentaram vocês e se há excepções ou se não há excepções e se há excepções se há alguma distinção entre estes préstamos mais históricos modernos contemporâneos que indicam que o grado de bilingüismo tem uma interferência em como se dan esses préstamos claro gracias Luís queres começar de hecho se queres poner a apresentação na última diapositiva que pusimos por se alguém nos perguntava e foi Luís por favor sim de hecho completamente o que é verdade é que o que é o verdade é que sempre vai haver excepções no sentido de que há uma variação nas lenguas e sobre todo justamente tomando em conta sempre o nível de bilingüismo com digamos como a edade do préstamo na lengua o momento em que entrou e sua difusão é o que vai dizer que tanto pode variar ou que tanto não varia em esta diapositiva estamos vendo que hay diferentes tipos de préstamos los establecidos los intermedios y los momentâneos então os estabelecidos son os que mais adaptación vão a ter porque llevan siglos en la lengua porque se han incorporado a reglas internas gramaticales e muitas vezes os hablantes não podem distinguir como uma palavra que não seja préstamo que não seja de la lengua e que seja préstamo os intermedios são que começaram a tomarse prestados uma vez mais por exemplo a palavra jabón em náhuatl primeiro temos uma que é um préstamo estabelecido que é chapo mas já não há memória de que isso quer dizer chapo e as práticas culturales eram outras era outro jabón era outra história então com o tempo de pronto se volta a tomar prestado a palavra jabón mas já com o nível de bilingüismo que a comunidade lingüística tem que é muito mais alto e mais difundido e as práticas culturales do jabón são diferentes então já tem uma variación que vai depender do bilingüismo dos individuos da comunidade e difusão e frecuencia de uso então pode ser que tenham variación entre chapo e jabón 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 ou a vezes que em vez de jab paga paga e sim vai haver variación também segundo com o interlocutor com o que se está falando com a edade do interlocutor com o conhecimento que tem da outra lengua o interlocutor e também com a intenção que tem o falante de mostrar que sabe muito da outra lengua ou que não sabe com esta ideia da teoria da adaptação aos outros então temos outros préstamos que são momentâneos e que normalmente não vão estar adaptados porque solamente o estás usando para essa situação e já então digamos que estamos falando de comida francesa e decimos o queso pero nunca mais vamos a volver a dizer assim de é momentâneo então em estes específicos se queres mario já está com isso este em estes datos específicos que temos se tem variación por exemplo em os de mazaua há menos variación que em os de cuicateco porque em mazaua foram obtenidos os dados em uma comunidade lingüística que vive na cidade de México que todos são muito bilingües e que um de quem nos deu mais datos era um professor de mazaua então tinha a habilidade de não adaptá-la todo ou adaptá-la mas algo que foi muito interessante é que todos os préstamos de mazaua tinham que tener um tono ou assim tu seas completamente bilingüe te manejas perfecto nas duas lenguas se vai entrar a uma lengua tonal tem que ter tono e já está se não entram até os momentâneos que é o mais interessante depois nos cuicatecos si há muita mais variación porque os datos foram obtenidos por hablantes de diferentes niveis lingüísticos de bilingüismo e de uso de español e de uso de cuicateco então aí há patrones que a veces cambian um pouco de como de ordem que seriam como contra ejemplos pero que também têm que ver com um sistema acentual do cuicateco que varia então a nível de frecuencia podemos dizer que estes são os patrones mais frecuentes que estamos mostrando e que van acorde com o patrón mais frecuente do acento no cuicateco pero sim há variante e perdón muito breve não sei se referiria também um pouco ao o que tanta variante há em quanto a que se adapte a sílaba tónica do español e siga sendo sílaba tónica nas lenguas otomangues sobre isso creo digo não hemos feito a estadística mas eu pensaria que passa em 99% de os dados praticamente o que é um pouco menor é o hecho de que a sílaba tónica do español sempre se corresponda con un tono dentro do registro alto de estas lenguas eu creo que por aí sigue sendo bastante regular eu creo que estamos entre un 80 90% según cada una de estas lenguas sigue siendo bastante robusto creo de cualquier forma si es eso que esperaria de los datos más modernos digamos verdad porque el nivel de bilingüismo a esta correspondencia entre la sílaba tónica y los tonos altos pero tal vez para los préstamos que vienen más históricos digamos entonces tal vez porque en español es eso como explicaron ustedes que hay una sílaba tónica pero no necesariamente significa que va a tener un tono alto depende de la estructura de la oración también verdad entonces así podemos hacer esa estratificación y ver que tanto cambia seguro muchas gracias gracias muy interesante a mi segunda pregunta para Thales yo fiquei Thales parabéns un estudo muy interesante achei muy interesante esta cuestión das interrogativas a mi pregunta es sobre una cuestión que você falou sobre a cuestión da proficiencia cuando você falou no mas yo acho que nos tenemos que medir esa proficiencia de una forma diferente y cual es evidencia que ustedes tienen de de a proficiencia morfocintática o léxica dos aprendices de L2 não bate necessariamente com a fluencia ou com uma proficiencia fonológica foi isso que não ficou muito claro para mim eu não trabalho muito na área de entonação não é minha área eu trabalho mais na área de aquisição morfocintática e vários estudos já mostraram que existe uma relação entre a proficiencia léxica digamos o conhecimento do léxico e o desenvolvimento das estruturas morfocintáticas o que a gente esperaria talvez não sei um pouco uma relação talvez também na fluência ou em outros elementos que são importantes para tua pesquisa então que evidência que quando você fez aquele ou talvez seja uma coisa que eu não entendi da tua explicação mas quando você falou sobre a questão da proficiência o que exatamente vocês levaram como evidência para mostrar não existe uma proficiência morfocintática mas isso não se traduz no que a gente está observando aqui na fluência ou nos padrões internacionais obrigado pela pergunta Luiz é é o seguinte acho que o caminho não foi bem esse que a gente tomou não foi de tomar a proficiência como não sendo digamos olha isso aqui não está bom o caminho que a gente decidiu tomar foi o seguinte vamos escolher um caminho que represente melhor o que a gente está querendo dizer não quer dizer que seja algo que não bate que não tenha correspondência o que a gente quis é focalizar o aspecto prosódico somente a proficiência que a gente tem ali naquele momento que é a proficiência oral desses participantes entendeu foi basicamente isso que a gente quis focalizar não necessariamente defender que essa realmente é superior ou que essa é independente da proficiência morfossintática né e e vocês tem algum estudo que mostre algum tipo de correlação entre essas proficiências não no momento a gente não está com esse tipo de abordagem isso é muito interessante porque como você deve ter percebido são poucos os estudos são poucos que a gente tem em termos em aquisição de segunda língua a gente tem muita coisa com morfossintax tem pouca coisa com prosódia né mas e até uma pequena sugestão e aí eu passo a palavra pra Letícia eu acho que é a próxima pessoa é que vocês escolheram estruturas interrogativas que são bastante interessantes porém em inglês as estruturas interrogativas elas trazem marcas morfossintáticas pra indicar a interrogação né no português não no português muitas vezes você está dependendo única e exclusivamente da entonação né no inglês não no inglês você tem do support né você tem certos tipos de inversão que vão mostrar esse padrão e aí talvez vale a pena é num outro momento numa sequência da tua pesquisa de mestrado é você olhar pra algumas construções é no projeto de recursion que a gente fez em conjunto o Marcos até falou hoje de manhã do livro e tal né a gente viu uma das questões por exemplo é que às vezes a gente fica falando muito de recursividade em estruturas encaixadas é do ponto de vista sintático e a gente esquece um pouco da questão prosódica e às vezes a questão prosódica ela influencia muito a interpretação então pode ser que não estou sugerindo que seja isso mas se você procurar algum tipo de estrutura que não tenha uma marca morfossintática em que você dependa mais da prosódia aí o fato do falante de L2 não dominar aquela prosódia vai realmente interferir na interpretação né porque então seria seria interessante ver o teu trabalho é muito interessante acho que está muito bem feito parabéns e aí ver você continuar fazendo esse trabalho com outras estruturas que não tem essas dicas né como do por exemplo do suporte ou verbos modais e tal em inglês que aparecem sempre na interrogativa mas mais uma vez parabéns pelo trabalho sim obrigado pelo comentário pela dica foi realmente gostei dessa sugestão nós utilizamos a deslexicalização justamente por esse fato né pra gente poder eliminar essas pistas sintáticas da pergunta que obviamente influenciariam né na interpretação então fazendo isso a gente consegue observar justamente o que a gente quer observar que é a prosódia que é a influência da prosódia né mas é muito boa sua dica obrigado a Letícia né tem perguntas parabéns a todos muito boas apresentações eu vou fazer eu tenho umas perguntas de caráter geral assim pro trabalho do Marcos que eu achei muito interessante e essa preocupação né com a universidade em que medidas os resultados são universais ou são culturalmente dependentes né e tem uma pergunta pequena pra Lorene que apresentou por último as estruturas de topicalização então pro Marcos as minhas perguntas seriam são duas bem gerais nesse trabalho nessa preocupação de ver questões culto é influência de fatores de natureza cultural né podendo influenciar processamento ou compreensão de tarefa como é que você vê qual seria a sua hipótese sobre o que que ficaria como de caráter universal no processamento linguístico e o que que você vê como passível de ser influenciado por padrões culturais a segunda pergunta pro Marcos é se é bem de clarificação assim não sei se vocês tem contato mas em que medida essa diferença entre bricolagem e planejamento que foi levada pra povos selvagens e não selvagens em que medida a escrita seria um fator fundamental pra aquisição de um planejamento mais explícito é ótimas questões não sei se vou ter respostas pra elas mas do ponto de vista da escrita se falar tem um trabalho que diz até que a escrita é uma domesticação do tal pensamento selvagem então acho que essa observação faz todo sentido eu não conheço pode ser que haja trabalhos que sistematicamente tenham estudado isso mas por exemplo há um estudo da professora Bruna Franquia porque ela se refere exatamente com considerações desse tipo em termos da domesticação do famoso pensamento selvagem em termos da alfabetização não sei se o Luiz tem alguma coisa a acrescentar sobre isso do outro ponto eu acho que a gente tem questões empíricas a estudar dependentes das estruturas específicas mas também com base em propriedades mais profundas eu sempre me lembro eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do professor Joseph Greenberg na Califórnia em Stanford quando estava lá poucos anos antes dele falecer ele dizia assim olha as pessoas as línguas são como as pessoas todas temos algo em comum com todas as outras são uma perspectiva universal temos alguma coisa com grupos com algumas outras menos com umas e mais do que outras é uma perspectiva digamos classificatória e obviamente temos uma perspectiva mais idiosincrática cada um de nós pode-se falar em termos de idioleto e tal essa questão na verdade linguagem cultura e comunição pode-se dizer nature nurture muitos dizem que talvez seja a questão intelectual mais antiga da humanidade não tem sido bem tratada como nós sabemos tende a polarizar é muito difícil aí se negam universais coletivos e mais e aí afirma-se que é do outro lado da cultura justamente esse grupo Letícia que está se formando em torno lá do Max Planck do José Moraes e da Regine começando com um grupo pequeno justamente para tentar colocar na pauta do pensamento como se dá isso como se dão grandes questões até de processamento mesmo questões de predição por exemplo está sendo estudado muito Max Planck como é que isso interage com certas propriedades de culturas ágrafas por exemplo e tudo isso então forma aí um grande grupo de pesquisa que enfim querem vir ao Brasil inclusive mais adiante quando se tornar possível já houve reuniões desse grupo e a ideia é essa que a gente possa considerar certamente essa relação natureza cultura universais mais gerais da comissão do processamento e da linguagem de que maneira a gente pode de fato ter muito difícil porque aí é um campo muito marcado por biases e a gente tem que avançar de fato me parece disso por exemplo eu mostrei aqui uma propriedade da gramática da língua carajá que é de marcar a flexão deítica e empática eu tenho falado em termos de harmonias porque os antropólogos que tem estudado a cultura carajá tradicional caracteriza esse povo como sendo nômade eles viviam na Araguaia como coletores e caçadores então eu nunca obviamente não adoto nenhuma hipótese determinística do tipo Sapirhorf mas eu acho que é uma harmonia entre o fato de serem povos que inclusive na cultura na religião na cosmologia tem uma questão da direção iraru e boó do norte para o sul do sul para o norte e o fato de a língua ter uma gramaticalização no verbo uma flexão dítica e empática também é interessante pensar nessa questão da empatia então essas são relações interessantes que eu acho que a gente precisa devagar se aproximar com cuidado obviamente sabendo que é um campo até ser apontencionado por pontos de vista opostos mas eu acho que a gente teria que pensar é uma pergunta bem geral como você fez deveríamos pensar o que nós sabemos sobre princípios universais eu acho que nenhum campo sub-área sub-campo sério da linguística nega a existência de universais totalmente somos tabula rasa não somos e ao mesmo tempo é preciso desenvolver mais estudos comparativos de diferentes estruturas e ver que a gente possa chegar a uma afirmação talvez mais geral do quanto de fora e do quanto de dentro de certos princípios obviamente que aí você vai entrar em outras questões se esses princípios aí temos a especificidade de domínio ou de domínio mais geral acho que essas questões são todas aí não sei se você tem mais algo a dizer ou algo mais ou Luiz sobre isso mas são questões empíricas e que a gente precisa superar tensões para de fato abordá-las seriamente pois é eu acho que são questões empíricas fundamentais esse aspecto que você trabalhou nos carajás da evidencialidade eu acho que aponta para essa questão da gramaticalização ser uma uma evidência né do que que uma dada cultura toma como relevante que passa a ser incorporado no léxico da língua então me parece que o léxico é um espaço aberto para esse tipo de estrutura por outro lado quando você trouxe os efeitos de prime a maneira como os os indígenas trabalharam com questões de processamento me parece que talvez trabalhar com aspectos ligados a fenômenos tipo relações de dependência relações de localidade pudessem mostrar que uma vez que dominada a tarefa entendida a tarefa também tem uma barreira da tarefa pode ser que a tarefa não seja facilmente acessível mas uma vez eliminada a barreira da tarefa talvez fossem pontos a explorar com relação a possível evidência de universalidade a despeito das diversidades culturais né então não sei me parece que tem a minha hipótese né não sei o que vocês pensam a respeito mas que seriam questões de natureza mais fenômenos ligados a gramaticalização apontariam para essa relação mais de dependência de cultura e fenômenos mais ligados a relações de dependência talvez apontassem para aspectos mais gerais não sei aspectos mais universais é uma conjetura não sei se vocês compartilham esse feeling de você ou Luísa enfim é o caso específico desse estudo com Carajá na verdade foi a tese da Cristiana Oliveira uma vez que a gente tinha mapeado a Deixis Espacial que também é Deixis Empática né então a ideia seria testar se poderia influenciar um outro módulo que é o estabelecimento da correferência que segundo postula Janet Nicol desde sempre ele seria uma espécie de módulo intermediário entre fatores digamos assim mais da gramática mesmo e fatores naquela área mais integrativa digamos assim seria ali mas de qualquer maneira seria a atribuição de correferência é um módulo mais que depende de fato né a gente às vezes contém resultados online e offline por exemplo construção da estrutura sintática no Parzen me parece algo mais automático mais determinístico do que a atribuição da correferência mas tem muitos estudos também que demonstram princípio A B e C o quanto de fato né todo um conjunto de estudos que tem mostrado realidade psicológica de princípios gramaticais universais né então por isso que eu acho que de fato a gente tem que conseguir ver o que que se mantém mesmo com princípios universais da gramática né e por exemplo a Cristiane testou também com o Pax seu estudo algumas construções de concordância em relação a ser comando e tentou manipular isso e de modo geral ela percebe que você tem aí estruturas de correferência reguladas por circunstâncias de ser comando então você tem algo que me parece um pouco mais integrado mesmo na gramática universal na maneira como se manifesta na língua por outro lado você vê que ali você ela uma situação que pra nós seria ambígua a maneira como o enquadramento deítico procede numa tarefa claro a gente tem que sempre preocupar com as tarefas porque as tarefas podem introduzir artefatos né isso de fato é sempre algo você aponta bem nem sempre a gente tem total controle né mas me pareceu assim ou seja eles fizeram achando mesmo que era um jogo pra saber era reconhecimento de sonda a tarefa esteve na frase ou não o índice de acertos né não difere aquelas estruturas da construção da morfocintase da deixis direcional e empática e a sonda que podia ser a gente o paciente pra nós seria ambíguo né eu até disse a Cristiane na época seria bacana a gente ter feito também em português exatamente um experimento assim e aí é ambíguo a gente não esperaria e os tempos médios de decisão no reconhecimento da sonda é que vão encontrar diferenças de fato eles reconheceram mais facilmente o paciente então diz assim uma das frases era quando a menina encontrou a mãe ela estava chorando algo assim pra nós se ela podia recuperar a menina ou a mãe né algo assim mas eles tiveram maior rapidez os tempos médios de reconhecimento da sonda foram mais rápidos quando a sonda era de paciente numa construção com morfologia dítica e o contrário se deu também quando a sonda era de agente em relação a consumo quer dizer então resolução de ambiguidade digamos assim né quando você tem resolução de ambiguidade estava numa situação que a gramática legitimava né ambas são possíveis então também a gente tem que sempre ver o que é do processamento e o que é da teoria que é outra questão que como você sabe nem sempre é bem entendida né vou continuar a fazer massa crítica sobre isso mas enfim obrigado a outra coisa pois é isso aí é pra gente ir pensando bastante mas foi muito interessante é muito importante procurar essa população não ir pra gente ver o que é generalizável mesmo né o que que é universal é tinha uma pergunta pequena pra Lorene obrigada Marcos é sobre se você fez um teste no próprio português brasileiro se houve diferença significativa entre o tópico chinês e o tópico é por a topicalização porque me parece embora embora no português brasileiro todos os três tipos tenham sido aceitos me pareceu ter uma diferença significativa no tópico chinês aí eu não sei se eu não vi ou se vocês se você testou cadê a Lorena não tô vendo aqui eu eu testei em leitura com eye tracking eu fiz um experimento de rastreamento ocular daí eu vi topicalização e tópico chinês o tópico chinês em leitura não foi aceito e teve um custo de leitura muito maior do que a topicalização foi quase assim duas vezes mais é o meu sentimento mas naquele estudo que você apresentou você não fez o teste comparando o tempo e o julgamento de aceitabilidade mesmo entre a topicalização e o tópico chinês pareceu que embora ele estivesse acima do três ele estava bem abaixo do resto então me parecia que tinha uma diferença significativa ali não sei se você a gente capturou os tempos de reação mas a gente não analisou esses resultados mas é uma coisa para a gente fazer futuramente sim colocar esses tempos de reação parece que é um negócio em processo parece que é uma uma evidência de mudança diacrônica de tipologia talvez mas que no português brasileiro ainda não está claramente estabelecido que esse tópico chinês seria aceitável e outra coisa que eu ia perguntar é se vocês fizeram alguma coisa com o português europeu em comparação com o português brasileiro eu não fiz ainda português europeu talvez não pode doutorado são muitas questões esse de leitura Letícia é bem interessante ela esse rastreamento da leitura que ela fez com as 20 mil e tinha um contexto então você vai ver no caso do tópico chinês um retorno muito mais frequente latências maiores no contexto tentando salvar porque nós tentamos salvar qualquer coisa então isso fica bem mais claro esse custo de processamento nos lookbacks número de fixações latências de fixação maiores agora ela foi diferente a tarefa naquele que esse último que ela fez no PCI-Bex em que ela buscou mesmo julgamentos ali não foi bem isso que você fez mas teve um custo de leitura de processamento maior do tópico chinês do que nas outras condições Obrigada um bonito trabalho Obrigada Temos mais perguntas? Marcos a Eloise colocou que gostaria de a Eloise precisa do intérprete Estou aqui Está aqui Ótimo Então Eu só queria comentar Não é uma pergunta é só um comentário Primeiro meu sinal é esse meu nome é Eloise Eu sou estou fazendo doutorado em linguística aqui no Rio e professor Marcos estou fazendo a disciplina dele e ele nos convidou para assistir esse evento e foi muito boa discussão aqui sobre a questão das línguas orais foi muito legal só que sobre a língua de sinais ainda não tem mas eu vim aqui para aprender porque são fenômenos linguísticos e processos fonológicos que podem acontecer na língua de sinais também mesmo o fenômeno que pode acontecer na língua oral pode acontecer na língua de sinais a questão das expressões movimento tudo isso que está na língua de sinais são fenômenos que podem acontecer na língua oral eu acredito que já existam pesquisas sobre a língua de sinais essa mesma discussão que tivemos hoje acredito que tenha mas eu eu não tive essa oportunidade ainda de assistir pesquisas nessa área de língua de sinais mas mesmo assim eu vim aqui para aprender porque futuramente eu me formando eu posso disseminar isso e valorizar a língua de sinais e também o povo surdo e eu só queria agradecer muito aos intérpretes que estão aqui que vieram eles são do CETIL do departamento de letras libras eu quero agradecer muito a disponibilidade dos três intérpretes eles só fazem a tradução de português língua de sinais e eles vieram aqui fizeram e ajudaram e eu quero agradecer e eu tenho certeza que eu aprendi muito aqui com vocês então só por favor Daniela agradece a Heloise e diz a ela que nós teremos sim agora no dia onze agora na parte da tarde às quatorze horas uma sessão em que haverá duas apresentações incluindo reconhecimento visual de palavras em português em libras é um estudo de prime em bilíngue bimodal e também na sequência teremos um estudo estudando o processamento da vírgula por surdos bilíngues libras português essa interface prosódia sintaxe semântica então será um prazer se ela puder vir como doutoranda acho que é orientando a do professor Andrew Nevin e lá veremos teremos isso o professor é entre o mesmo obrigado mas alguém tem ainda nós ainda temos aqui alguns minutos finais nessa sessão no chat mas ninguém que eu tenho ninguém tá ah não a Gitana a Gitana tem eu vi agora fala Lohane por favor Oi Lohane é mais uma curiosidade na verdade só pra entender melhor a natureza da interferência quando você fala dessa interferência do português no sujeito no bilíngue assim você chegou a fazer algum teste online pra ver questão de tempo só pra só queria entender melhor como você tá tratando essa interferência em termos a natureza mesmo da interferência ou em termos teóricos se eu fiz algum outro estudo sobre bilinguismo algo assim algum teste online por exemplo então não e no caso esse grupo bilingue que a gente testou foi mais assim exploratório mesmo é que a gente tava já com o experimento em português montado e o experimento em inglês montado aí conversando com o Marcos ele falou assim e se a gente testasse também um grupo que fosse bilingue né l1 português e l2 inglês e ver como que eles vão reagir a essa tarefa foi mais assim exploratório mesmo essa questão mas claro futuramente é que os resultados são interessantes né poderia avançar né para online para compreender melhor né como é que essa interferência está se dando e como abordar em termos teóricos é depois também assim l1 inglês l2 português também né para ver como que que iria ser um grupo assim tenho várias questões já para o pós-doc tá bem obrigada obrigada a você parabéns bom já são quase cinco horas né acho que foi uma sessão muito produtiva agradeço a todos lembro que amanhã nove horas da manhã teremos uma mesa redonda né se essa semana será composta no projeto tivemos a conferência do senhor Luiz Amaral teremos a mesa redonda de amanhã nove horas coordenada pela professora Érica Rodrigues dos Santos da PUC do Rio e com professores que estudam também a produção escrita em tempo real né aliás da Argentina e do Chile então às nove horas da manhã essa mesa redonda e depois teremos às quatorze horas uma sessão em torno de processamento lexical então estamos aqui espero que todos venham e continuemos aqui a discutir essas questões Marco só lembrar antes da gente finalizar só lembrar que depois né para todos os apresentadores a gente vai enviar um e-mail com detalhamento sobre a direção do Alfao apontou a possibilidade de quem quisesse enviar o trabalho para publicação né de um e-book a partir de editora talvez editora ponte né que eles falaram no e-mail e a gente depois vai passar essas informações para todos para quem tiver interesse tem lá prazo as normas tudo direitinho a gente vai passar para todo mundo acho que será um e-book vai haver temáticos né a ideia é fazer temáticos então uma oportunidade parece que sim o Dermedal teria conseguido pela editora ponte a publicação desse material mas vamos mandar então para o grupo né de apresentadores por e-mail esse material que ele mandou recentemente acho que não está nem na página ainda boa lembrança ok então pessoal muito obrigado e até amanhã nove horas da manhã nesse mesmo link do zoom né estamos transmitindo também é diretamente para o linguisticamente falando aquele canal lá do Márcio do pessoal da UFPB né e depois constarão também na página da UFP isso depois e a gente vai enviar também esses links para quem quiser divulgar depois quem não pôde assistir ao vivo pode ver depois via YouTube né exatamente obrigado a todos aí também muito obrigado e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti